Dando continuidade, então, ao nosso curso de métodos quantitativos aplicados, na aula de hoje a gente vai falar sobre heterocidasticidade. A gente tinha comentado sobre isso anteriormente, eu comentei com vocês que a gente ia ver como é que a gente testa e como é que a gente mitiga esse problema. Então, nossa missão nessa aula, nosso plano de voo, primeiro, é saber identificar heterocidacidade, seja visualmente, seja fazendo testes estatísticos para isso. Segundo, como corrigir o problema. Então, essa é a nossa missão aqui. Nossa fonte é o livro do Woodridge, Introdução à Econometria, uma referência aí quando a gente fala de regressões, painéis e séries de tempo. Então, uma das premissas do modelo de mínimos quadrados ordinários, MQO, ou em inglês, mínimos quadrados ordinários, ou em inglês, OLS, Ordinary List Squares, é a premissa de homosedasticidade. A gente viu que o nosso modelo tem que ser homo, não pode ser hétero, até pode, mas, idealmente, ele tem que ser homo. O que quer dizer o modelo ser homosedástico? Quer dizer o seguinte, aqui a gente tem nossa reta de regressão convencional, nossa equação de regressão. A homosedacidade quer dizer que o erro, ele, a variância do erro, aqui a variância do nosso termo de erro, ela é constante, ela é independente das nossas variáveis independentes X. Ela não depende, não está relacionada com as nossas variáveis explicativas. Então, a variância do erro, a variância do modelo é constante, não vai depender de nenhuma variável independente. Portanto, nossa variância do erro vai ser constante, que vai ser uma próxida variância do modelo. Em outras palavras, a variância designada por Mi, aqui, esse é o grego, Mi, é próxida variância do modelo, é a mesma para todos os valores, para todos os níveis de X. Qual que é a implicação? A implicação, como eu já disse, é que a variância nas proximidades da reta de regressão é igual e a mesma para todos os valores. E a heterosedacidade, que é o contrário de Homo, quer dizer que a variância depende do nível das variáveis X, a heterosedacidade implica que as estimativas aqui, não é que elas vão ter viés, não causa viés, heterosedacidade, mas quer dizer que as estimativas de MQO não vão ser as melhores estimativas lineares para um modelo de regressão. Então, um exemplo para a gente, o que é a homosedacidade? Homosedacidade, a gente tem nossa reta de regressão, nosso X, nosso Y, o que quer dizer isso? Que a variância, a dispersão dos elementos, ela é homogênea, daí o nome homosedacidade. Ela é homogênea, ela é constante, independente do nível de X. Ela é a mesma, tem a mesma dispersão de dados aqui. Está claro que a gente vai ter o nosso Y chapéu, o nosso valor efetivamente observado vai estar ao redor dessa reta de regressão de maneira constante, independente. Então, novamente, a homosedacidade, a variância do nosso erro, do nosso resíduo, designada por sigma ao quadrado, a variância do modelo, é a mesma para todos os valores, para todos os níveis de X. Qualquer seja o X. Então, o valor esperado de Y, ele vai girar em torno aqui. Lembra que esse é um valor médio da reta de regressão. Ele vai girar em torno da nossa reta de regressão. Tem uma distribuição normal de valores de Y aqui, e essa distribuição é constante. A variância disso é constante. Então, homosedacidade, variâncias constantes, independentes de X, legal, carinha feliz. Está aqui, a variância do resíduo, dado qualquer valor de X, é constante, é igual à variância do resíduo, que é igual ao sigma 2, que é a variância do modelo. Heterosedacidade, a variância muda. Aqui eu tenho pouca variância, aqui eu vou aumentando a variância, a dispersão das observações ao entorno da nossa reta de regressão. Portanto, a variância do erro do resíduo dado, os diversos níveis das variáveis independentes, é uma função, é dada por uma função dessas variáveis independentes. Aqui temos um probleminha, aqui temos que endereçar, temos que corrigir. O clássico exemplo de heterosedacidade que a gente viu no curso, relação de salário por hora com educação. Clássico modelo heterosedástico. Por quê? Porque para baixos níveis educacionais, a turma tem pouca opção na vida. Então, aqui a gente vai ter nosso valor estimado pela reta de regressão, então vai ter pouca variabilidade em torno da reta de regressão aqui para pessoas que ganham pouco salário. É, não tem escolha, ela vai ganhar pouco mesmo. Vai ser difícil ter uma amplitude grande dos valores aqui, uma variância grande dos valores aqui. Já conforme você vai aumentando o nível educacional, as pessoas têm mais opções na vida. Então, pega aqui o nível de 16 anos, por exemplo, de ensino superior. Aqui a gente tem, novamente, uma distribuição normal de valores ao redor, em torno da nossa reta de regressão. Mas as pessoas têm uma opção na vida. Elas podem, com muita educação, elas podem ganhar muito, ou se as quiseres, podem ganhar pouco. Então, tem bastante observações aqui no meio. Variância aqui é maior. E, obviamente, isso daí tem vários casos em finanças, contabilidades e economia que isso ocorre. Por exemplo, na relação endividamento e tamanho da empresa. Claro que esse é um modelo hétero, não é um modelo homo. Legal seria se o modelo fosse homo, nesse caso. Mas é hétero. Por quê? Cara, empresas pequenas não têm muita opção de endividamento. Então, aqui nosso Y, aqui nosso X. Se eu cruzar, por exemplo, endividamento com tamanho, fazer aqui uma reta de regressão, vamos supor que quanto maior tamanho, maior seja a capacidade da empresa de se endividar. Cara, quando a empresa é pequenininha, não tem muito o que fazer, não. Ela não vai ter muita oportunidade de se endividar. Vai ter pouca disponibilidade de capital. Agora, em uma empresa grande, ela tem escolha. Ela tem muito mais opções de capital, de ponte de recurso, que uma empresa pequena. Vai ter muito mais variabilidade. Se ela quiser, ela pode ter nenhuma dívida aqui. Se ela quiser, ela pode se endividar bastante, vis-à-vis de uma empresa pequena. Poupança e renda. Outro modelo é heterossedático. Por quê? Óbvio, né? Pessoas que têm maior renda têm mais opções. Se ela quiser, ela pode poupar muito. Se ela quiser, ela pode poupar muito. Se ela quiser, ela pode não poupar nada. Mas tem muitas opções aqui nesse meio do caminho. Já pessoas que têm baixa renda, piquei. Pouquinha variância aí dos erros. Pouquíssima. Não tem muitas opções. Investimento e fluxo de caixa. Mesma coisa. Mesma coisa. Fluxo de caixa e investimento. Empresas com pouco fluxo de caixa, não tem muita opção de investimento. Difícil, né? Arrumar dinheiro para investir. Agora, empresas que geram muito caixa, tem uma ampla gama de opções aí. Ela pode investir bastante, porque gera muito caixa. Ou se ela quiser, ela pode investir pouco. Pode distribuir mais dividendos. Então, esse é um problema recorrente em finanças. Ocorre direto. É natural que isso ocorra. Agora, heterocedacidade vai causar viés nos nossos betas, nos nossos estimadores? Não. Heterocedacidade não causa viés. A heterocedacidade vai afetar os erros. Os erros padrão. Os desvios padrão das estimativas. E tem que ficar ligadinho. Porque, por exemplo, o Excel, quando ele faz as contas, ele está assumindo homocedacidade nos erros. Se o nosso modelo não for homo, for hétero, se os erros forem heterocedásticos, os nossos erros padrão vão estar reportados incorretamente. Eles vão estar, geralmente, subestimados. As estimativas dos erros padrão vão estar incorretas. Agora, qual que é a importância do erro padrão? Para fazer inferência estatística, para testar a hipótese. Lembra-se que a nossa estatística de teste é igual ao nosso beta, dividido pelo erro padrão, pelo desvio padrão da estimativa. Quanto maior por esse cara, menor por a estatística T, mais difícil é rejeitar H0 para testar nossas hipóteses. Então, a heterocedacidade vai impactar nisso, no teste de hipótese, na inferência estatística. Os nossos estimadores vão estar consistentes. O problema é a nossa estatística de teste, é o nosso erro padrão. O que causa viés é a endogeneidade. Diferente, hein? Cuidado para não confundir os termos. Heterocedacidade, variância. A variância dos erros tem que ser constante, independente. Exogeneidade quer dizer que a média condicional do erro, vis-à-vis as variáveis independentes, também é independente dos erros, é constante e é igual a zero. Se tiver relação do erro com as nossas variáveis independentes, igual a gente viu na aula passada, aí sim temos viés. Mas heterocedacidade não vai causar viés, hein? Não causa viés. Então, vamos lá. Consequência da heterocedacidade, consequência de você ser hétero, do modelo ser hétero, dos erros serem héteros, não vai ter viés, hein? Não tem viés nas estimativas. Importantíssimo. O R quadrado também não é afetado. O R quadrado ajustado também não é afetado. O que pega é a variância da estimativa. A heterocedacidade, por consequência disso, não vai afetar o beta, mas vai afetar a variância. Lembra que o erro padrão lembra que o erro padrão ou desvio padrão é igual à raiz da variância. Então, a heterocedacidade vai afetar justamente a variância aí da nossa estimativa. Consequentemente, a nossa estatística de teste vai estar viésada. Agora, como que a gente identifica a heterocedacidade? Bom, a gente já discutiu isso no curso. Uma das formas de identificar a heterocedacidade é através de uma plotagem residual, através de uma análise visual, através de uma análise gráfica. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os resíduos do meu modelo de regressão. Lembra que o resíduo, o erro, é o que eu estou observando menos o que eu estou estimando pela reta de regressão. Esse é o erro, esse é o resíduo. E vou cruzar isso com as minhas variáveis X, com as minhas variáveis independentes. Eu quero ver visualmente se a variância, se a dispersão do resíduo para qualquer nível de X é constante. Às vezes, é muito fácil você identificar a heterocedacidade visualmente. Facinho. Às vezes, é mais complicado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai capturar os resíduos do modelo, vai colocar aqui no eixo Y. Então, aqui a gente vai ter os resíduos. os erros. E no eixo X, eixo horizontal, a gente vai colocar os níveis realmente da nossa variável. O que vai acontecer? Se tiver um padrão constante, então, se as observações aqui, se os resíduos estiverem homogeneamente, daí o nome é homocedacidade, distribuídos para qualquer nível de X, fechou. Esse é um bom padrão. Esse é um sinal visual que seu modelo é homo, que é o que a gente quer, que é o que a gente deseja. O problema é quando a distribuição dos resíduos depende do nível de X. Então, aqui a gente tem uma pequena amplitude, uma pequena variabilidade para pequenos níveis de X. Aqui a gente tem uma grande amplitude. Esse é o exemplo clássico que a gente viu, do salário-hora do salário versus educação. Pouca variabilidade para pequenos níveis de educação do salário. Bastante variância aí para altos níveis de escolaridade. Aqui também temos um padrão. Temos um padrão, nem que seja quadrático, mas temos um padrão. Quer dizer que o erro vai depender de X. Agora, quando nós temos uma regressão múltipla, daria um trabalhão fazer esses gráficos para cada variável. A gente poderia ter muitas no nosso modelo. Tudo bem que o Excel faz tudo para a gente. A gente não precisa ficar se matando também. Mas se você quer pular a etapa, ser um pouco mais apressadinho, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer a mesma plotagem residual, só que não contra X aqui no eixo X, mas contra o nosso Y estimado, o nosso Y chapéu, nosso valor ajustado pela reta de regressão aí, nosso valor previsto pela reta de regressão. E a lógica é a mesma. A ideia aqui é que eu não tenha, tem um padrão, uma faixa horizontal aí, né? Que a variabilidade, a variância dos resíduos esteja uniformemente distribuída para qualquer nível de valor projetado. Há um exemplo aqui para a gente, nosso exemplo clássico que eu comentei com vocês, né? Em uma relação, em uma regressão entre salário e escolaridade e educação, é óbvio que esse modelo vai ser hétero, vai ser hétero sedástico. Note que para baixos níveis educacionais, você realmente tem pouca variabilidade, tem pouca variança nos erros. Eu tenho aqui, ó, pouca dispersão, conforme você vai aumentando a escolaridade, vai abrindo a boca do jacaré aí. Então, a variância do resíduo, do erro, vai depender do nível de escolaridade. Pronto. Temos um modelo hétero, temos um padrão hétero sedástico, temos um erro hétero. ensinar vocês novamente a fazer isso no Excel. Vocês já estão cansados de saber, mas vamos novamente para fixar o conceito aí. Está aqui nosso Excel. Então, a gente vem em dados, análise de dados, regressão, regressão, nossa variável dependente y vai ser salário-hora e eu vou construir isso em função da escolaridade. Está aqui, ó, escolaridade, selecionei os rótulos, marca aí os resíduos, vamos dar uma olhada nos resíduos e nos valores estimados no y chapéu. E também, você quer saber, quer que o Excel faça o gráfico para a gente? Resíduo ou plot, plotagem residual. Vou colocar os resultados numa nova planilhinha, vamos ver o que vai dar. Pronto, aí, ó, passinho o Excel faz para a gente. Está aqui o gráfico, a plotagem residual contra escolaridade aí. Claramente, um padrão heterossedástico. Visualmente, aqui, é fácil perceber que temos heterossedasticidade, não homossedasticidade, que é o que seria ideal. Agora, não acredita no Excel, quer fazer na raça? Então, aqui embaixo, ó, se você ticou lá a linha de resíduos, a gente tem o y chapéu, nosso valor previsto, nosso valor estimado do salário-hora pela função de regressão. Então, aqui nosso y chapéu, e aqui a gente tem o nosso erro, nosso resíduo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o gráfico na raça, vai dar a mesma coisa. Confiem no Excel. Está aqui o gráfico de dispersão, vou selecionar aqui dados, vou adicionar uma série de dados. Então, meu eixo x, meu eixo horizontal, eu venho aqui na planilhinha de salário e vou pegar escolaridade. Então, eu venho aqui, escolaridade, quero saber a dispersão do erro para cada nível de escolaridade. E no eixo vertical, no eixo y, eu vou colocar justamente os meus resíduos. Então, ok, pronto, você vai chegar no mesmo gráfico, deixa eu subir aqui, você vai chegar no mesmo gráfico que o Excel fez automaticamente para a gente. Vou colocar aqui um do ladinho do outro. Pronto, o mesmo gráfico, o mesmoíssimo gráfico. Então, acreditem aí no Excel, ele faz as coisas certinhas. Vamos voltar lá para a apresentação. Dando sequência à nossa apresentação, o olhômetro pode enganar a gente. A gente, às vezes, visualmente, não consegue identificar heterocidacidade. Professor, tem teste estatístico? Tem, eu tinha comentado com vocês que tem teste estatístico para isso. Um dos mais populares é desses caras aqui, do Breusch, acho que isso aqui é alemão, Pagan, o Breusch Pagan, de 1979. Ele tem um teste para saber se o seu modelo é hétero ou é homo. Um teste estatístico, que aí você evita o olhômetro. Você vai no teste estatístico, você não vai no olho. Então, primeira coisa, para a gente entender esse teste, temos que entender uma propriedade matemática muito importante. E é um fato da vida. O valor esperado de uma determinada variável, aqui, vou chamar de x, vai? x ao quadrado. matematicamente, a esperança, o valor esperado de x ao quadrado é igual à variância de x. Isso é uma propriedade matemática. Da mesma forma, a variância de x é igual ao valor esperado à esperança de x ao quadrado. É uma propriedade, acreditem. Está claro? É uma propriedade matemática aí. Então, aqui a gente tem a nossa equação de regressão, bonitinha, clássica, quem já está cansado de saber, y igual beta 0, uma constante, mais beta 1 x 1, mais beta 2 x 2, mais pá 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 pá, beta k x k, k variáveis independentes aí, mais um termo de erro. Agora, se eu acho que meu modelo é homo, para ter homo ser da cidade, a variância desse cabra aqui tem que ser independente das variáveis x, das variáveis explicativas, das variáveis independentes. A variância do erro tem que ser constante igual a sigma ao quadrado, variância do modelo. Agora, com base nisso daqui, com base nisso daqui, eu vou reescrever essa equação aqui, mas não usando variância, mas sim valor esperado. Se eu tenho como hipótese nula no teste de Breusch-Pagan, a hipótese nula é de homocedacidade. Se eu tenho que a hipótese nula é que a variância dos resíduos, dos erros, é independente das nossas variáveis explicativas, ela é constante igual a sigma ao quadrado, eu vou reescrever. Eu vou reescrever essa função. Se eu sei que variância de x é igual ao valor esperado x ao quadrado, eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever essa hipótese nula da seguinte maneira. Eu vou reescrever essa hipótese nula usando valor esperado. Valor esperado do erro ao quadrado, do resíduo ao quadrado, dado níveis, diferentes níveis aí, das nossas variáveis explicativas, é igual valor esperado ou variância do erro ao quadrado, dos resíduos ao quadrado, que é igual a variância, a sigma ao quadrado, que é a variância do modelo. Só estou reescrevendo. Eu estou falando a mesma coisa com uma linguagem diferente. Nossa, professor, para que você fez isso? Porque a partir daqui eu consigo fazer uma retinha de regressão para testar essa hipótese. qual seria a minha regressão? Valor esperado do erro ao quadrado, portanto, erro ao quadrado seria meu y. Pode ser uma função das nossas variáveis independentes, mais um termo de erro. Qual que é a hipótese nula aqui que eu tenho que testar? Eu tenho que testar para provar que tem homocedacidade, que esses coeficientes aqui, das nossas variáveis independentes, das nossas variáveis explicativas, são todos iguais entre si e conjuntamente eles são iguais a zero. Portanto, portanto, cada uma das variáveis independentes não teriam relação com o valor esperado do erro ao quadrado, que é igual à variância. Pronto. Então, a nossa hipótese nula aqui vai ser de homocedacidade. Se eu rejeitar essa hipótese nula, meu modelo é hétero. se eu não conseguir rejeitar a hipótese nula, quer dizer que o modelo de fato é homo. E como que a gente faz para testar essa hipótese aqui, hein? Vimos na aula de regressão múltipla que vários coeficientes são iguais entre si que são iguais a zero. Todos os coeficientes têm que ser iguais a zero. Não tem um hétero sedacidade. Como que eu testo essa hipótese que todos os coeficientes têm que ser iguais a zero? Seria a nova, professor? A nova. É o teste F. É um teste de hipótese conjunta. Então, aqui, eu vou ter que partir para a nossa nova. Eu vou ter que partir para o nosso teste F. É um teste de hipótese conjunta. Então, eu vou ter essa regressão. Eu vou cruzar os exíduos ao quadrado com as minhas variáveis independentes. E a minha hipótese nula é de que todos os coeficientes, todas as inclinações são iguais a zero. Conjuntamente, todos os coeficientes são iguais a zero. Não tem relação de nenhuma variável independente com o termo de erro ao quadrado. Ou seja, com a variância do resíduo. Com o valor esperado do erro ao quadrado ou com a variância do resíduo. Lembrem-se da nova. Como que a gente constrói a estatística de teste? Eu vou pegar o R quadrado, dividir por 1 menos o R quadrado e ajustar isso pelos meus graus de liberdade. No numerador, grau de liberdade aqui nesse aspecto vai ser o N, número de observações, o K, número de variáveis independentes, menos 1, dividido por K. Construo a estatística de teste. Pronto, consigo testar minha hipótese. Facinho. Para testar essa hipótese, tenho que definir um nível de significância. Sei lá, 1%, 5%, 10%. Tenho que achar um F crítico. Qual que é o F que deixa uma probabilidade acumulada de 1 menos alfa aqui para trás e alfa aqui, significância para cá. Como que acha isso no Excel? Fórmula invi.f no Excel em português. Aí você vai colocar probabilidade acumulada até o seu ponto. Se eu definir, por exemplo, alfa igual a 5%, aí eu vou colocar 95%, 1 menos alfa. Grau de liberdade número 1, quantas variáveis independentes tem no nosso modelo? Grau de liberdade número 2, N menos K menos 1, número de observações totais, menos variáveis independentes, menos 1. Dá um Enter. Você acha que qual eu, se você tem o Excel em inglês, você põe só F.inv. E aí você vai comparar, você vai achar um valor crítico, se a sua estatística de teste cai dentro da área de rejeição, rejeita H0. Se sua estatística de teste cai aqui, você rejeita H0. Professor, dá para fazer pelo P valor? Claro que dá. Com base na sua estatística de teste, a gente consegue calcular o P valor. Então, olha só. Então, a gente achou uma estatística de teste F aqui. O P valor é a probabilidade desse pontinho que a gente está observando aqui até o final. Para a direita, como que a gente vai calcular o P valor, portanto? Com a fórmula em português dist.f. Só que a gente vai colocar um complemento nessa fórmula que eu quero a probabilidade para a direita aqui. Então, você põe CD, dist.f.cd ou dist.f.dir. Você vai colocar a sua estatística de teste, você vai colocar seu grau de liberdade número 1, que é o número de variáveis independentes que você tem, e o grau de liberdade número 2, n-k-1 e ponto e vírgula 1 para ser cumulativo para achar aí o seu P valor. Aí, você pode comparar com alfa, né? Se P valor menor do que alfa, está aqui, P valor claramente vai ser menor do que alfa. Isso daqui é alfa, o P valor menor, a gente rejeita H0. Ou se o P valor for maior do que alfa, aí você não rejeita H0. Simples assim. Se você é x igual eu, tem que ser o inglês, a fórmula é f.dist. Tá? E aí, é o mesmo procedimento. Ah, para colocar para a direita, você coloca RT, right tail, cauda à direita. Então, qual que é o procedimento aqui? Primeiro, a gente vai rodar o modelo original, nosso MQO, mínimos quadrados ordinários, nosso modelo. A gente vai capturar o resíduo ou os resíduos para cada observação e a gente vai elevar esses resíduos ao quadrado. nós vamos rodar nosso modelo de regressão do resíduo ao quadrado em função das nossas variáveis independentes. E aí, a gente vai fazer o teste para ver se os coeficientes de cada variável conjuntamente, em conjunto, eles são iguais ou diferentes de zero. A gente vai checar a estatística F e o P-valor, a significância estatística dessa estatística F aqui para rejeitar ou não rejeitar H0. Então, vamos fazer esse teste aí na raça. Vamos começar fazendo ele no Excel. Então, o que a gente vai fazer lá no Excel? Já vamos para ele, mas a gente vai fazer, vai testar se a relação do preço dos imóveis em função da área do terreno, da área útil construída, do imóvel e do número de quartos é o modelo homo ou é o modelo hétero. E eu quero que o modelo seja homo. Está claro? Portanto, eu não quero rejeitar H0. Se eu rejeitar H0, o modelo é hétero. Coloquem isso na cabeça de vocês. Em teste de heterocidacidade, rejeitou H0, o modelo é hétero. Rejeitou H0, o modelo é hétero. Não rejeitou, é homo. Não rejeitou, é homo. Então, vamos para o Excel. Então, estamos aqui com o nosso Excel, nosso procedimento, o que a gente vai fazer para fazer esse teste? Portanto, vai ser o seguinte, a gente primeiro vai rodar, o modelo original. Nosso mínimo quadrado ordinário, nossa regressãozinha. 2. Vamos capturar os resíduos estimados e elevá-los ao quadrado. aí a gente vai obter os resíduos estimados ao quadrado. Terceiro, vamos regredir esse resíduo ao quadrado com as nossas variáveis independentes. Aqui a gente vai ter um delta, delta minúsculo, delta, uma constante, mais coeficiente de inclinação x1, delta x1, delta 2 x2, mais mais um termo de erro. E por último, a gente vai fazer o nosso teste de hipótese, a gente vai fazer um teste f, vai ver a nova. A gente vai testar a hipótese nula de que conjuntamente o coeficiente da variável 1 é igual ao coeficiente da variável 2, que é igual aos outros coeficientes, que todos são iguais a zero. Essa hipótese aqui, hipótese nula, é a hipótese de homosedasticidade, que é um modelo que está bem especificado. Não tem problema de heterosedacidade. Em outras palavras, as variáveis independentes não têm relação com o termo de erro ao quadrado. O valor inspirado do erro ao quadrado seja com a variância do erro. O erro é constante. Tá? Então, vamos lá. Vamos rodar nosso modelo original aqui. Vem dados, análise de dados, regressão. Minha variável dependente, y, vai ser igual ao preço. Selecionei os rótulos já. Minhas variáveis independentes vão ser quarto, terreno e área. marca aí os resíduos, a gente precisa deles, a gente não precisa mais da plotagem, mas a gente precisa dos resíduos, vão precisar deles e eu vou colocar a saída de dados aqui embaixo. Vou colocar aqui na minha planilha, colocar, é, colocar aqui embaixo, embaixo do que eu escrevi. Pronto, tá aqui, deixa eu só aumentar aqui para a gente ver. Tô interessado nos meus resíduos, tá aqui o meu resíduo. daqui é igual ao que eu tô observando, menos o que meu modelo de regressão previu para cada observação. Tá aqui, meus resíduos. Então, vamos lá. Vou colocar eles aqui, ó. Vou colocar meus resíduos. É o meu erro, é o mi, colocar eles aqui, pronto, resíduos, e vou elevá-los ao quadrado. E vou elevar meus resíduos ao quadrado. Pronto, elevado os resíduos ao quadrado. Então, já fiz a parte 1, já fiz a parte 2, agora vou fazer a parte 3. Vou fazer o teste. resíduos ao quadrado aqui para a gente vai ser nosso novo y, nossa nova variável independente, e eu vou cruzar isso com as nossas variáveis explicativas, terreno, área, e colonial. É, colonial não, terreno, áreas e quartos, né? Deixa eu ver se eu fiz certo. Então, vamos lá. Anar de dados, regressão, minha variável dependente y agora vai ser meus resíduos ao quadrado, e eu vou cruzar isso com as minhas variáveis explicativas, quartos, terrenos e áreas. pronto. Eu quero que o resultado venha em uma nova planilha e vamos ver o que vai rolar. Selecionei os rótulos, bonitinho. Está aqui, olha o nosso teste F. Olha o nosso teste F. Deixa eu marcar aqui, destacar ele para a gente. Nosso teste F aqui. Então, aqui a gente vai ter nossa estatística de teste. Aqui a gente vai ter o p-valor dessa estatística. Está claro? E aí? Rejeita ou não rejeita H0? Qual que é o nosso H0? É que todos os coeficientes, aqui a gente tem 3, são iguais a zero. Portanto, o modelo é homo sedático. E aí, pessoal? Rejeita ou não rejeita H0? Rejeita. Por que rejeita H0? Porque o p-valor é menor que 1%. Perfeito. O p-valor aqui, olha, ele é menor do que alfa. Seja alfa de 1%, seja alfa de 5%, ou seja alfa de 10%. Então, esse troço aqui, três estrelinhas para ele. Eu rejeito H0 com até 1% de significância, sossegado. Olha o p-valor dele aqui, 0,2%. 0,2%. Pequenininho. Rejeitamos H0. A estatística de teste está dentro da área de rejeição. O que quer dizer que a gente rejeita H0, hein? Se rejeita é hétero sedático. Se você rejeita, você está rejeitando que ele é homo. Sempre isso, pessoal. Rejeitou, é hétero. Com 1% de significância, o modelo é hétero sedático. Portanto, tem que tomar cuidado com isso aqui. Se o modelo é hétero, se o modelo, se eu estou testando isso e eu cheguei à conclusão que o modelo é hétero, meu erro padrão, minha estatística de teste, meu pré-valor, meu intervalo de confiança, tem viés. Aqui está ok. Ok. Mas aqui tem viés. rejeitou H0 em teste de heterocedacidade, quer dizer que o modelo é hétero. Está claro? Não rejeitou, é homo. Rejeitou, é hétero. Não rejeitou, é homo. Rejeitou, é hétero. Então, aqui eu tenho o modelo heterocedático. Vamos voltar, então, para o PowerPoint, para a apresentação. Voltando aqui para os nossos slides, para a nossa apresentação, foi exatamente isso que a gente fez. Rodamos nosso modelo original, capturamos os resíduos e elevamos eles ao quadrado. E aí, a gente rodou uma regressão dos resíduos ao quadrado em função de cada uma das variáveis independentes nossas. E testamos a hipótese conjunta de que todos os coeficientes são iguais entre si, que são iguais a zero. Está aqui o nosso teste F. Rejeitamos H0 de que o modelo é homo, sedático, pois P-valor menor do que alfa. P-valor é igual a 0,2%. Consequência disso, a estatística de teste é superior ao F crítico, está dentro da área de rejeição. Professor, dá maior trabalho fazer isso no Excel. Verdade. Dá para fazer em outro lugar, no Gretel? Dá. O Gretel faz esse teste para a gente. O Gretel, a gente está usando ele, pessoal, porque ele resolve nossos problemas para essa disciplina tranquilamente e porque ele é um software gratuito. Então, para vocês não vai custar nada, nem para mim. Está claro? e ele resolve nossos problemas. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer antes de ir para o Gretel é ajustar a nossa base de dados e alimentar o Gretel com essa base de dados. Então, primeiro eu vou para o Excel, deixar a base limpinha, colocar no Gretel e aí eu vou ensinar vocês a fazerem isso no Gretel. É muito fácil, é facinho, molezinho. Vamos lá. Então, estou aqui com o nosso Excel. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpada nessa planilha aqui. Eu só vou colocar minha base de dados no Gretel. Então, vou criar uma planilhinha nova aqui, vou criar uma planilhinha nova e vou fazer o seguinte, só vou pegar os dados, preço, avaliação, quarto, terreno, área e colonial. Vou pegar a base de dados original e colocar lá no Gretel para a gente. Então, copio aqui, copio. Essa é a minha planilhinha, legal, bacaninha. Beleza, está aqui minha base de dados, deixa eu tirar essas figurinhas aqui. Limpinha, originalzinha, bonitinha. agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um arquivo só com essa planilhinha. Eu clico com o botão direito na nabinha, mover ou copiar, criar uma cópia e eu vou colocar num novo arquivo. Pronto. Eu vou fazer um novo arquivo só com essa planilhinha aqui. E vou salvar num lugar que fique fácil de eu achar depois para colocar no Gretel. Então, vou salvar porque eu quero, porque eu gosto do meu desktop. Então, venho aqui, vou salvar esse arquivo no meu desktop. Pronto. Salvar como planilha 1 mesmo. Book 1. Foi. E agora, vamos para o Gretel, ver como é que mexe aí nesse trem. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, estamos aqui na minha área de trabalho. O Gretel é o menininho aqui, ou menininha, não sei. Clica aí no menininho, no Gretel, na menininha. vai abrir nossa janelinha. Está aqui o nosso querido Gretel. Então, o que a gente vai fazer? Vamos alimentar nossa base de dados aqui no Gretel. A gente vem em arquivo, abrir dados, dados do usuário, user file, meu está em inglês. Agora, procuremos nosso arquivo. Eu gravei o meu na área de trabalho. Nossa, não apareceu nada, professor. O que está acontecendo? Calma. Coloque aí tipo de arquivo, só bem em Excel. Mas, para facilitar, eu quero ver todos os arquivos que tem no meu desktop. para não me perder. Está aqui, meu book 1, minha planilha 1, arquivo que eu fiz. Minha base de dados. Ok. O Gretel vai pedir, vai confirmar para mim quando que ele pode começar, aonde que ele pode começar a coletar os dados, a partir da primeira coluna e da primeira linha? Sim, o meu Excel está formatado assim, tem dados a partir da primeira linha e da primeira coluna. ele fala se você quer mudar a interpretação de dados. Aqui ele interpretou isso como um corte transversal, cross-section. Você quer mudar essa interpretação? Não. A gente não está vendo ainda painel e também não estamos vendo série de tempo. Então, coloca não, não mudar a interpretação. Estão aqui nossas variáveis. Estão aqui nossas variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro rodar o modelinho OLS, MQO. Então, vem em modelo Ordinary List Squares, mínimos quadrados ordinários, MQO. Vai abrir essa janelinha para a gente selecionar as variáveis. Então, minha variável dependente vai ser preço e minhas variáveis independentes, meus regressores, minhas variáveis explicativas, quarto terreno e área. Só isso. Dá 1? Ok. Está aqui a saída de dados da nossa regressão. Molezinha. Os coeficientes, o erro padrão de cada um, a estatística de teste, o P-valor, as estrelinhas para ver a significância, o R quadrado, R quadrado ajustado, desvio padrão do modelo, erro padrão do modelo. Aqui que a gente vai usar o teste F, estatística de teste F, o P-valor do teste F, agora, o que a gente precisa fazer para testar isso? A gente precisa salvar os resíduos. Então, a gente vem aqui, save, salvar. Eu quero os resíduos, só que eu não quero só os resíduos, eu quero os resíduos ao quadrado. Então, eu vou selecionar resíduos ao quadrado ou squared residuals, resíduos ao quadrado. Pronto. Se você clicar aqui, vai abrir essa janelinha para você dar um nome para a sua variável. Eu vou deixar assim mesmo, o U, o grego de resíduo, SQ, de squared, do modelo 1. A descrição, resíduos ao quadrado do modelo 1. Ok, pronto. Tranquilo. Quando eu venho aqui, na nossa planilinha inicial, na nossa janelinha inicial, está aqui a variável que a gente acabou de criar, os resíduos ao quadrado. O que a gente vai fazer? Outra regressão. A gente vem em modelo, mínimos quadrados ordinários, ordinary least squares, MQO, ou OLS, em inglês. Agora, a minha variável dependente não vai ser preço, vai ser o resíduo ao quadrado que eu criei, que eu salvei. Pronto. Tranquilo. É isso. Só rodar a nossa regressão. Está aqui. Está aqui a relação dos resíduos ao quadrado com as nossas variáveis explicativas, independentes. Eu vou dar uma olhada no teste F. Pronto. Mesma coisa que a gente fez na raça no Excel. Igual. Aqui o teste F. A estatística de teste F. 5.34. O P-valor, 0,2%. 0,002.048. Igualzinho no Excel. Mais prático, né? Não precisa ficar lá fazendo na mão, colocando as variáveis, elevando ao quadrado. É um pouquinho mais ágil. Se a gente for pegar a nossa regressão, aqui clicar em modelo 1, pegar a nossa regressão original e vir aqui em testes, heterocedacidade, olha quem eu achei aqui. O tal do Breusch Pagan. O Breusch Pagan. É o mesmo teste que a gente está fazendo. Clica aí nele. Vamos ver o que acontece. Está aqui a saída de dados. Teste Breusch Pagan para heterocedacidade. Só que qual é o problema dessa visão? O problema dessa visão é que a saída de dados vem numa outra leitura. vem como esse LM aqui, multiplicador de Lagrange. A gente não aprendeu a ler isso daqui, mas a gente aprendeu a ler p-valor. Então, está aqui o p-valor dessa estatística aqui. 0,0001. Pronto. A interpretação é a mesma. p-valor menor do que alfa rejeita H0. Então, pelas duas óticas, a gente rejeita H0, que o modelo é homocedático. O modelo, na verdade, concluímos com 1% de significância que o modelo é hétero. Héterocedático aí. Pessoal, embora seja mais prático fazer aqui direto, mas quando vocês forem testar para a heterocedacidade, não façam isso direto por conta dessa saída de dados. Façam do modelo um pouquinho mais trabalhoso, que ele é mais fácil de identificar, ele é mais fácil de interpretar os dados. Então, a gente usa o que a gente fez aqui nesse modelinho 2, tá? No teste F, rodando o erro ao quadrado contra nossas variáveis independentes aí. Então, para fixar o conceito como que a gente trabalha com o Gretel, abrimos lá a janelinha inicial, vai lá em abrir dados, dados do usuário, procura aí aonde você salvou o seu arquivo. Se você salvou em Excel, procura ele aí, ou coloca todos os arquivos, fica mais fácil. Encontre o arquivo, coloque ok aqui para ele começar, ou veja como você estruturou o seu Excel para ver onde ele tem que começar a pegar os dados. Aqui eu coloquei na primeira linha, na primeira coluna, tranquilinho. Aqui eu pedi para ele selecionar não, para ele não mudar a interpretação. Nosso caso, a gente está fazendo uma cross-section mesmo. Aí a gente vem em modelos, ordinary list squares, MQO, mínimos quadrados ordinários, nossa regressão. selecionando nossas variáveis dependentes e as variáveis independentes, rodamos nosso modelo original, vamos salvar os resíduos ao quadrado, salvamos os resíduos ao quadrado, nomeia essa variável, eu nem renomeei, deixei o padrão mesmo do sistema, está aqui a nossa variável. Então, a gente vem em modelo novamente, mínimos quadrados ordinários, ordinary list squares, MQO ou OLS. agora a nossa variável dependente vai ser os resíduos ao quadrado que a gente criou contra nossos regressores, contra nossas variáveis independentes. Fechou, está aqui. E aí a gente olha a estatística F e o P-valor dessa estatística. Ou você pode, a partir do modelo original, já vir aqui em teste de heterocidacidade, Breusch-Pagan. Aí vai vir o mesmo teste, só que com outro tipo de saída. uma outra linguagem analítica. P-valor menor do que alfa, rejeita H0 de homocidacidade. Agora, e se eu colocar minhas variáveis em N e em log? Está aqui. Eu já vi que meu modelo é hétero em nível e em log. Se eu pegar minhas variáveis, preço, colocar em log, vai aproximar de uma variação percentual. Área do terreno, colocar em log, vai aproximar de uma variação percentual. Se eu colocar LN da área em log, área em log, área útil em log, vou aproximar de uma variação percentual. E quartos, não faz sentido colocar em log. Por que não faz sentido colocar quartos em log? Não existe variação percentual de quarto. Até existe, mas não faz sentido. o quarto aumentou 10%, está relacionado com aumento de preço de x%. Puxa, não faz sentido. Quarto é uma contagem, é uma variável, a quantitativa discreta. Não faz sentido eu colocar ela em log. Então, vou deixar ela discreta mesmo, vou deixar ela em nível. Vamos para o Gretel testar isso. Vamos ver se esse modelo, cujas variáveis estão em log, em logaritmo natural, é homo ou é hétero. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Estamos de volta com o nosso Gretel aberto aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou colocar nossas variáveis em log. Nossa, professor, como é que faz isso? Vai ter que ir para o Excel de novo, fazer as modificações e colocar no Gretel? Não. Aqui a gente consegue fazer automaticamente. Eu vou pegar o preço e colocar em log. Clique em cima do preço, aí você vem aqui em adicionar, você vai adicionar uma variável nova com log, com ln natural dessa variável que eu selecionei. Pronto, criei log de preço. Eu vou fazer a mesma coisa para terreno. Vem aqui, seleciono terreno, adicionar log de terreno. Eu vou fazer a mesma coisa com a área, adicionar log da área. Pronto, criei minhas variáveis logaritmicas. Agora, vamos fazer nosso modelo original. Modelo, ordinary list squares, MQO, ou OLS. Minha variável dependente Y vai ser o log do preço. Está aqui, coloquei ela aqui. Meus regressores, eu vou mudá-los. Eu vou colocar ln terreno, ln área e número de quartos. Está aqui. E vou rodar o meu modelo. Rodei. Está aqui a saída de dados. Está aqui a saída de dados. Os coeficientes, o erro padrão, estatística de teste, p-valor, R², R² ajustado, teste F, número de observações, 88, e assim vai. Erro padrão do modelo, desvio padrão do modelo. Bonitinho. O que eu tenho que fazer? Vou capturar o resíduo. E vou capturar o resíduo ao quadrado. Squared residuals, resíduos ao quadrado. Pronto. Então, ele vai ser o resíduo ao quadrado do modelo 3. Nem vou renomear. Vou deixar ele desse jeito aqui. Ok. Pronto. O que eu vou fazer agora? Venho nessa minha janelinha inicial. Agora, eu vou regredir esses meus erros ao quadrado que eu acabei de obter com minhas variáveis independentes, com meus regressores. Modelo ordinary missed squares, mínimos quadrados ordinários, MQO. Minha variável dependente Y agora vai ser os resíduos ao quadrado. Mantendo os regressores aí. Log de terreno, log de área e log de quarto. Dá um ok. E aí? Vamos olhar o teste F. O que a gente encontrou aqui, hein? Qual a nossa conclusão? Rejeita H0 ou não rejeita H0? Não rejeita H0. Não rejeita H0. O P-valor é maior do que alfa. O P-valor é de 24,51%. Então, se o alfa for 1, 10, 5%, independente, não conseguimos rejeitar H0. Qual que é a conclusão, portanto? Que é homo. O modelo é homo. O modelo é homo. Os erros são homocedásticos. Legal! Legal! Se o erro é homocedástico, eu posso confiar nas estimativas de mínimos quadrados ordinários, originais. O modelo tradicional, convencional. Bacaninha! Legal! Agora! Ah! Só para rodar para vocês. Se eu vier aqui no modelinho que eu acabei de fazer, no modelinho 3, é a mesma coisa. Se eu vier, eu posso vir em teste de heterocedacidade. Olha o teste aqui do Breuth-Pagan. Dá um OK nele e ele faz para a gente o teste. Agora, a linguagem analítica dele é diferente. A saída de dados que veio, totalmente diferente do que a gente está acostumado. A gente não aprendeu a fazer isso. E aqui, não convergiu a decisão. Aqui, eu não rejeito H0 com alfa igual a 1%. Aí, eu não rejeito H0. Agora, esse P-valor de 1,35%, se eu tenho um alfa de 5%, eu já rejeito H0. Então, aqui dá uma conclusão um pouquinho diferente. Portanto, sempre optem pelo nosso modelo anterior por fazer esse teste. Sempre regredindo os resíduos ao quadrado com as variáveis independentes. Agora, olha que interessante. É o mesmo modelo. Eu estou fazendo a regressão de preço com terreno, área útil e número de quartos. Por que um modelo deu heterossedástico e nesse que eu coloquei log? Qual é a diferença para dar homossedástico aqui? E aí, qual foi a mágica? Que aqui deu o que é homossedástico e o outro deu o que é hétero? Bom, o senhor alterou de nível para log. Qual que é a conclusão, portanto? Qual que tem melhor especificação com base nas premissas de MQO? De mínimos quadrados ordinários. O Álvaro respondeu que a interpretação em log é melhor para o modelo. Verdade. É isso. Quando eu coloco minha variável em log, igual a gente vinha comentando há duas aulas atrás, quando a gente falou de formas funcionais, um dos benefícios de eu colocar minhas variáveis em log, deixa eu colocar aqui o nosso modelinho em log aqui. Um dos benefícios de a gente usar a nossa variável em log é justamente porque o uso de log ele alivia, ele ameniza o problema de heterossedacidade. Ele suaviza, ele relativiza as interpretações. Esse é outro motivo que faz com que a gente, quando faz pesquisa, trabalhos, enfim, qualquer coisa, a gente dê preferência para usar variáveis em log. Não é só para dar a interpretação bonitinha de variação percentual. É para mitigar problemas de heterossedacidade. Está aí, pronto. Só foi eu botar log que sumiu a heterossedacidade do modelo, de acordo com os testes. Vamos voltar para a apresentação. Estamos aqui na nossa apresentação. Recordar é viver. Quando que a gente usa log? Quando que é legal usar log? Quando que eu posso usar log? Quando que é recomendável o uso de log? Para não colocar log em qualquer lugar, né? Tem que saber quando que usar log. Quando que eu posso usar log? Quando que é legal usar log? Para grandes valores monetários positivos, tem que ser positivo. Não dá para fazer log coisa negativa. Para valores monetários positivos, vão indicar tamanho da empresa. Grandezas. Preço, igual a gente fez aqui. Área. Dentre outras aplicações. Aí você pode botar em log. Vai ficar legal a sua interpretação. E quando que não é recomendável usar log? Quando que não é recomendável usar log? Temos que tomar cuidado. Para variáveis quantitativas discretas, professor? Verdade. Você e o Álvaro estão certos. Então, primeira coisa, para variáveis negativas. Valores negativos não dá. Para contagens, tipo quarto. Variáveis discretas. Não dá. Quer dizer, até dá. Você pode colocar. Mas a interpretação vai ser essa mesmo. Na variação percentual em quarto, faz sentido? Não faz muito sentido. Variáveis que indicam tempo, igual o Álvaro falou. Não faz sentido também. Ano, experiência, anos de escolaridade, maturidade das empresas. Como é que você vai explicar a variação percentual no tempo? Ah, um incremento de 10% nas horas estudadas vai estar relacionado com o incremento de X% na sua nota. Complicado. E variáveis que já estão em percentual, que são margens, por exemplo, rentabilidade. Variáveis que já estão em percentual. Não faz tanto sentido colocar em log. Por exemplo, margem de lucro. Ah, minha margem de lucro cresceu X pontos percentuais. 10% para 12%. Isso aqui cresceu 2 pontos percentuais. É chato você falar nossa, minha margem cresceu 20%. Hum, não. Melhor essa interpretação aqui. Está claro? Então, cuidado com também ficar usando log sem parar. Tem que entender o porquê você está usando log. Tem que ver a especificação do seu modelo. Se é cabível usar log ou não é cabível usar log nas suas variáveis. certo? Mas ele é bom porque, de certa forma, ele vai amenizar um pouco o problema de heterossidacidade que você tem. Então, rodamos nossa regressão original. Fizemos no Excel. Aqui já tem a saída pronta no Excel. Capturamos o resíduo, elevamos ele ao quadrado e regredimos o resíduo com as demais variáveis independentes aí do nosso modelo. E o teste de hipótese conjunta é se os coeficientes das variáveis explicativas estão relacionados com os resíduos ao quadrado. Nossa hipótese nula é que o modelo é homocedástico, portanto, o coeficiente das nossas variáveis independentes em conjunto são iguais a zero, portanto, nossas variáveis independentes não têm relação com a variância do erro. Está aqui nosso teste F. Nosso p-valor. Não rejeitamos, hein? Não rejeitamos H0. Não rejeitamos H0 de que o nosso modelo é homocedástico, pois o p-valor vai ser maior do que o alvo. O p-valor é de 24,51%. E, obviamente, se isso acontecer, a estatística de teste vai ser inferior ao F-crítico. Vai estar fora da direção. Conclusão. Rodando o modelo em log, diminui o problema da heterocedacidade. O tamanho da escala também pode provocar heterocedacidade. Cuidado com as escalas que a gente usa. Relativizar as variáveis também ajuda por algum fator. Por isso que em modelos estatísticos é bem complicado a gente usar variáveis em valores absolutos. A gente ou acaba relativizando ou acaba colocando em log. Por exemplo, tamanho da empresa. Como você vai medir o tamanho da empresa? Você vai colocar o tamanho da empresa como total de ativo ou total da receita naquele ano, naquele período? Coloca em log. Pronto. Coloca tamanho em log. Lucro. Não vai colocar lucro lá em valor absoluto. Ah, o lucro da empresa foi de tanto. Não. Coloca em margem de lucro. Melhor. Endividamento. Você não vai colocar dívida total. Você vai relativizar aquela dívida por algum outro indicador. Vai calcular um indicador de endividamento. E outro teste também bem popular para testar heterocedacidade é o nosso teste de White de 1980. Um ano depois do Breusche Pagan. É a mesma lógica, pessoal. não podemos esquecer disso. A variância de uma determinada variável aqui, x que seja, é igual à esperança, o valor esperado nessa variável ao quadrado e vice-versa. O valor esperado de x ao quadrado é igual à variância de x. É uma propriedade matemática. Então, aqui a gente tem nossa equaçãozinha de regressão, molezinha. Já vimos isso daqui. y igual a beta zero mais beta 1x1 mais beta 2x2 mais beta kxk mais um termo de erro. Já estão carecas de saber isso. E a hipótese de homocedacidade é justamente que a variância do erro, a variância dos exíduos é constante, é independente de qualquer nível das nossas variáveis explicativas, nossas variáveis x independentes aí, que vai ser igual ao sigma ao quadrado à variância, a variância do nosso modelo. Agora, qual que é a novidade desse White aí? A novidade do teste de White, aviso que a gente já tinha visto, é que ele vai fazer essa fórmula aqui da homocedacidade, mas ele não vai se contentar só em regredir o erro ao quadrado. Lembra-se, lembra-se, eu sempre tenho isso em mente. Variância do erro é igual esperança do erro ao quadrado. Portanto, variância do erro dado x é igual ao valor esperado do erro ao quadrado dado x. Está claro? Qual que é o ponto aqui do seu White? O ponto do seu, do Mr. White aqui, do seu White, é que a reduzir a hipótese da homocedacidade, pela, só colocando as variáveis dependentes aqui, não seria suficiente. O que ele incluiu aqui nessa continha? Ele vai fazer isso, ele vai regredir aqui, valor esperado do erro ao quadrado em função das variáveis independentes, mas o que ele vai fazer? Ele vai também colocar os quadrados dessas variáveis e também vai colocar o produto dessas variáveis. Ele vai rechear o modelo. então imagina só um modelo que tenha três variáveis aqui. Imagina só esse modelo. y igual beta 0 mais beta 1 x 1 mais beta 2 x 2 mais beta 3 x 3 mais um mi e um termo de erro. O que o seu White vai fazer? Ele vai regredir o erro ao quadrado com aqui a gente vai ter uma constante mais um delta minúsculo 1 x 1 mais delta 2 x 2 mais um coeficiente aqui delta 3 x 3 agora ele vai começar a incluir os quadrados mais esse cara um delta 4 aqui x 1 ao quadrado mais delta 5 x 2 ao quadrado mais eita delta 6 x 3 ao quadrado não contente ele vai colocar também o produto das variáveis mais vou colocar aqui embaixo nem coube nem coube mais delta 7 x 1 vezes x 2 mais delta 8 x 1 com x 3 mais ufa coeficiente 9 delta 9 x 1 com x 3 caramba que grande um modelinho pequeno com só 3 variáveis para fazer o teste de heterocedacidade do white eu ia ter 9 variáveis é isso? é isso 9 variáveis e se eu tivesse um modelo um tiquinho maior mas não muito maior um modelo com 6 variáveis quantas variáveis quantos regressores ia ter no meu teste de heterocedacidade com 6 variáveis independentes no seu modelo original a sua regressão aqui para fazer o teste de heterocedacidade ia ter 27 regressores é muita coisa são muitos graus de liberdade essa abundância de regressores é uma fraqueza nessa forma funcional nessa forma pura do teste de white a sacada dele é muito boa mas a funcionalidade de fazer isso é complicada além de dar trabalho para calcular muitos regressores muitos graus de liberdade vai ficar difícil você fazer o teste de hipótese qual que é o jeito de fazer isso de uma maneira mais prática mais rápida o que a gente vai fazer a gente vai rodar a nossa regressão original então é possível obter um teste que seja mais facilmente implementado do que essa forma pura do teste de white e menos prejudicial quanto esses graus de liberdade esse número de regressores aqui que a gente vai colocar no teste e preservar o sentido preservar o teste mantendo a validade do teste então a gente vai fazer o modelo original além de computar os resíduos e elevá-los ao quadrado a gente vai capturar o valor estimado desse modelo original e a gente vai capturar também o y chapéu ao quadrado fechou e aí o que a gente vai fazer em vez de ficar fazendo o produto das variáveis e o quadrado das variáveis o que a gente vai fazer a gente vai pegar o nosso erro ao quadrado nosso resíduo ao quadrado e vai regredir com y chapéu e y chapéu ao quadrado por que professor porque se eu elevar o y chapéu ao quadrado é equivalente ao eu obter uma função particular de todos os quadrados das minhas variáveis e os produtos cruzados entre elas é a mesma coisa com menos variável aí fica facinho fazer o teste o teste vai ser isso qual que é a hipótese nula aqui qual que é a hipótese de homocedacidade dos erros que esse coeficiente e esse coeficiente conjuntamente não explicam a variância dos resíduos o resíduo ao quadrado o valor esperado do resíduo ao quadrado portanto a minha hipótese nula é que esse coeficiente e esse coeficiente conjuntamente eles são iguais a zero aqui novamente a gente vai ter que ir para a nossa a nova para o nosso teste de hipótese conjunta para o nosso teste f então novamente teremos nossa regressão aqui nosso teste vamos regredir o quadrado dos resíduos com o y chapéu o y ajustado o y previsto o y estimado e o y estimado ao quadrado nosso teste vai ser esses coeficientes conjuntamente são iguais a zero nossa estatística de teste mesma coisa teste f r quadrado sobre 1 menos r quadrado ajustado pelos graus de liberdade número de observações k número de variáveis independentes fácil aqui né duas duas variáveis independentes menos 1 e esse k aqui mesma coisa dividido por k molezinha a mesma coisa pessoal aí a gente vai fazer o teste f vamos definir uma significância 1% vai ser 5% vai ser 10% vamos achar um f crítico com base nisso aqui pela fórmula inv.f no excel em português ou f.inv no excel em inglês para fazer a fórmula a gente tem que colocar probabilidade acumulada até aqui se for 5% aqui você vai colocar 95 grau de liberdade primeira coisa 1 você vai colocar o grau de liberdade no numerador quantas variáveis independentes você tem duas variáveis independentes grau de liberdade 2 n menos k menos 1 observações menos k que é 2 menos 1 dá enter vai achar o f crítico se a sua estatística de teste cai dentro do seu f crítico rejeita h0 professor eu não gosto quero calcular pelo p-valor quero testar a hipótese pelo p-valor me sinto mais confortável odeio fazer conta então vamos lá como é que a gente faz isso mesma coisa que a gente viu antes com base na estatística de teste aqui vai ter uma estatística de teste a gente calcula a probabilidade à direita desse ponto o azulzinho aqui esse vai ser o p-valor se o p-valor for menor do que alfa rejeita h0 se o p-valor for maior do que alfa aí não rejeita como que eu acho o p-valor professor uma vez que você tem a sua estatística de teste coloca ela na fórmula dist.ef se você quer à direita você coloca no examen português dist.ef.dir ou cd cauda à direita coloca a sua estatística de teste seu grau de liberdade 1 que vai ser o número de número de variáveis independentes que você tem duas variáveis independentes do seu modelo grau de liberdade número 2 mesma coisa n-k-1 e ponto e vírgula 1 para falar que é acumulativo acho que se você colocar à direita nem precisa colocar ponto e vírgula 1 excel em inglês mesma coisa só que a fórmula f.dist ponto rt right tail cauda à direita tá claro? vai achar o p-valor aí para testar a hipótese então qual que é o procedimento? primeira coisa vamos rodar o nosso MQO mínimos quadrados ordinários aí original vamos capturar os nossos resíduos estimados para cada observação vamos elevar eles ao quadrado da mesma forma a gente vai capturar o y chapéu o valor estimado o valor previsto pela equação de regressão e vamos também elevar eles ao quadrado e aí a gente vai regredir o nosso erro nossos resíduos estimados ao quadrado com y chapéu y chapéu ao quadrado feito isso vamos fazer o teste F com os coeficientes se p-valor do teste F for menor do que alvo a gente rejeita H0 então vamos voltar para o nosso exemplo vamos voltar lá para o nosso exemplo do preço dos terrenos do preço das áreas vamos começar fazendo isso no Excel depois a gente vai para o Gretel facinho fazer também tanto no Excel quanto no Gretel então vamos lá a gente vai regredir ln preço com ln do terreno ln da área útil com número de quartos então nosso modelo vai ser ln preço igual uma constante mais uma inclinação ln terreno mais beta 2 inclinação ln área mais beta 3 uma inclinação relacionada ao número de quartos mais um termo de erro então vamos lá para o Excel estamos aqui de volta com o nosso Excel eu vou aproveitar vou dar uma limpada nisso que a gente vai fazer outra coisa vou pegar aquela nossa planilhinha limpinha bonitinha o que eu vou fazer aqui no Excel primeira coisa eu vou criar nossas variáveis em log então vou tirar o log do preço eu vou fazer ln preço para transformar uma variável em nível para log log preço aqui ó deixou log preço eu também vou tirar quartos eu vou deixar igual eu vou tirar ln de terreno e ln da área ln terreno e log ln da área log terreno log área fazer nosso modelo original log ln terreno e log ln da área pronto então já criei as variáveis aqui em log quarto vai ficar quarto mesmo de boa de buenas de boa quarto a gente vai botar em log vou rodar nosso modelo original então vamos lá então primeira coisa que a gente vai fazer vamos fazer nosso nosso plano de voo aqui então primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai rodar o modelo original MQO clássico 2 vamos capturar os resíduos estimados e elevar os resíduos ao quadrado 3 a gente também vai capturar o valor estimado o valor projetado Y chapéu e também vamos elevar o Y chapéu ao quadrado então a gente vai obter com isso aqui opa aqui o erro estimado resíduo estimado ao quadrado para cada observação e o Y chapéu estimado para cada observação ao quadrado quarto regredir o nosso erro estimado ao quadrado em função nosso Y chapéu e Y chapéu ajustado a gente vai chegar em uma equação de regressão aqui no nosso modelinho o A ao quadrado estimado vai ser igual a uma constante mais uma inclinação para esse Y chapéu mais outra inclinação para o Y chapéu ao quadrado e aí por fim a gente vai fazer o teste F então nossa hipótese nula de homocedacidade é aqui os coeficientes do Y chapéu e do Y chapéu ao quadrado os dois conjuntamente são iguais a zero quer dizer que não há relação entre o nosso modelo com a variância dos resíduos portanto isso daqui se eu não conseguir rejeitar H zero a hipótese nula de homocedacidade homo fácil então vamos começar primeira coisa vamos rodar o nosso modelo original dados análise de dados regressão minha variável dependente Y vai ser igual log de preço e minhas variáveis independentes vão ser igual L em terreno L em área e número de quartos pronto selecionei os rótulos eu preciso dos resíduos vou deixar eles aqui e também do valor previsto do Y chapéu marca aqui pelo amor de Deus vou colocar o resultado na minha planilhinha mesmo definir o intervalo de saída vou colocar aqui embaixo pronto prontinho fechou então olha só aqui ó valor previsto a gente tem o Y chapéu e aqui a gente tem os resíduos tudo que a gente precisa que é a diferença do que eu estou observando com o que eu estou prevendo pelo modelo de regressão tá claro vou colocar isso aqui em cima só para ficar mais fácil para a gente visualizar então aqui eu vou criar um Y chapéu aqui eu vou criar um Y chapéu opa um Y chapéu ao quadrado já vou elevar aqui ao quadrado apagar aqui vou criar um resíduo e vou criar um resíduo ao quadrado então vou elevar o meu resíduo ao quadrado então vamos lá deixa eu pegar meu Y chapéu aqui seleciono a série de dados do valor projetado tá aqui ó selecionei os dados do valor projetado só acoplar aqui ó acoplei copy paste copiei colei e aqui eu vou elevar eles ao quadrado pronto minhas variáveis independentes estão belezinha minhas variáveis independentes estão aqui ó e minha variável dependente agora vai ser o resíduo ao quadrado vamos pegar o resíduo lá aqui temos os resíduos os erros pronto coloquei ele aqui copiei ele aqui e elevei ele ao quadrado fechou agora vamos rodar uma reeleção vamos rodar ó fizemos o passo 1 fizemos o passo 2 fizemos o passo 3 estamos no passo 4 vamos fazer essa regressão entre o resíduo ao quadrado e o y chapéu y chapéu ao quadrado vamos lá dados análise de dados regressão minha variável dependente y agora vai ser o meu erro ao quadrado meus resíduos ao quadrado selecionei os rótulos minhas variáveis independente x vão ser valor estimado projetado y chapéu e valor projetado estimado ao quadrado y chapéu ao quadrado vou selecionar aqui a série de dados e vou colocar os resultados numa nova planilhinha pronto dou um ok tá aqui pessoal ó o nosso teste F aí ó ó o nosso teste F então aqui a gente vai ter nossa estatística de teste e aqui a gente tem o nosso P valor e aí rejeita ou não rejeita H0 qual que é H0 hipótese nula os coeficientes delta 1 delta 2 são conjuntamente igual a 0 a hipótese nula de homocedacidade e aí rejeitamos ou não rejeitamos H0 não rejeita H0 não rejeita não rejeita porque o P valor é maior do que alfa P valor aqui ó vai dar 18,3% é bem alto o P valor portanto qual que é a conclusão que a gente chega ah não rejeita então é H0 não rejeita é H0 então você tá fazendo um teste de heterocedacidade não rejeitou é H0 rejeitou é H0 não rejeitou é H0 rejeitou é H0 não rejeitou é H0 rejeitou é H0 então coloquem sempre isso na cabeça pessoal num teste de heterocedacidade não rejeitou H0 é H0 não rejeitou é H0 rejeitou é H0 rejeitou é H0 note que aqui a gente não rejeita H0 portanto o modelo parece de fato ser H0 e aqui pode escolher o alfa né aqui é alto o P valor 1% 5% 10% então esse modelo de fato parece ser H0 tanto pro teste do Breusch Pagan quanto pro teste de White é uma super evidência tem duas fortes evidências aí e seu modelo de fato é H0 vamos fazer isso no Gretel é rapidinho é fácil deixa eu compartilhar a tela com vocês então voltamos aqui com o nosso Gretel eu deletei o que a gente já tinha feito pra como se fosse a gente começar do zero realmente nossos trabalhos então aqui eu tô com o modelo em log em LN eu tenho que transformar minhas variáveis em log pra evitar trabalho eu vou fazer aqui no Gretel mesmo clica em cima de preço tá em LN preço clica em cima da variável preço adicionar log dessa variável que eu selecionei pronto criou a variável em log de preço eu vou transformar também em terreno em log dados opa adicionar log dessa variável terreno área também vou colocar em log clica na variável área adicionar log da variável selecionada pessoal olha que interessante tá vendo aqui que dá uma distorcida quando eu coloco cedilha quando eu coloco acento nas coisas geralmente nas bases de dados estatísticas pra ficar mais fácil de eu ler quando eu coloco num software estatístico a gente evita usar cedilha a gente coloca c ou alguma abreviação e a gente evita usar acento senão o software ele faz alguma coisa assim ele não entende o que é a cedilha e o que é acento aí ele substitui por qualquer coisa tá claro? então só uma uma questão de notação mas é frescura se você conseguir navegar igual consigo colocando acento colocando cedilha manda ver então o que eu vou fazer pra começar os trabalhos aqui? eu vou rodar nosso modelo original eu vou vir aqui modelo model ordinary list squares OLS ou MQO mínimos quadrados ordinários minha variável dependente vai ser o log de preço e minhas variáveis independentes vai ser a linha de terreno e área e também os quartos aqui ó pronto vou rodar hein dou um ok rodei o modelo tá aqui ó nossa regressãozinha nossa regressão padrão os coeficientes tem que ser o padrão estatística de teste T P-valor as estrelinhas mostrando significância todas as métricas aí R-quadrado R-quadrado ajustado estatística F que a gente vai olhar daqui a pouquinho número de observações 88 observações aí eu venho aqui ó vou salvar eu vou salvar já direto os resíduos ao quadrado pode salvar os resíduos eu já vou encurtar a tempo aqui vou salvar os resíduos ao quadrado pronto dá um nome pra variável não vou mudar o nome dela se você não gostou do nome você muda e a descrição também não vou mudar você pode customizar e deixar ela assim e eu também vou salvar aqui eu vou precisar eu preciso dos valores ajustados do Y chapéu o fitted values aqui ó eu vou precisar deles dos valores ajustados vou precisar desses cabras aqui é o Y chapéu pronto e Y chapéu ó Y hat chapéu em inglês no modelo 5 que eu criei já fizemos 5 modelos hoje fitted value from model 5 valores estimados do modelo 5 ok pronto se eu vier aqui na minha janelinha inicial estão aqui as variáveis criadas o que faltou foi elevar esse Y chapéu ao quadrado então clica nele aqui aí você vem adicionar quadrado squares of selected variables quadrado da variável selecionada pronto passinho agora pessoal vem modelo ordinary list squares mínimos quadrados ordinários OLS MQO mesma coisa a minha variável independente Y agora vai ser o quadrado dos resíduos tá aqui ó U Mi né de erro SQ de squares quadrado do modelo 5 fechou é esse mesmo aqui eu vou deletar vou tirar esses regressores essas variáveis explicativas e vou colocar o Y chapéu e o quadrado do Y chapéu só rodar o modelinho agora dá um ok olha lá ó olha a nossa estatística F aqui igualzinho que a gente fez na raça no Excel nosso P valor 18,3% mesma coisa mesmo teste que a gente fez na raça igualzinho prontinho não rejeita não rejeita pelo amor de Deus H0 tá certo o modelo é homo a gente não tem evidência estatística pra rejeitar H0 com 5 com 1 com 10% de significância não rejeitamos H0 dá pra fazer o teste de white direto a partir do modelo original aqui a gente rodou o modelo original dá a gente vem em teste heterocedacidade e aqui ó dá pra fazer o teste de white direto seleciona white white test o teste de white tem o Breusch Pagan aqui que a gente já rodou e o teste de white roda só que a forma analítica dele apresentar os resultados como a gente já discutiu é diferente olha só aqui dá pra ver claramente que ele construiu o modelo de white completo na íntegra tem a constante as três variáveis que a gente tem no modelo o quadrado de terreno o quadrado da área o quadrado dos quartos e o produto das variáveis x2 com x3 x2 com x4 x3 com x4 fazendo o produto aí das variáveis só que qual que é a forma analítica que ele traz o resultado pra gente ele traz a fórmula analítica com base na distribuição aqui quadrática tá aqui o p-valor p-valor maior do que alfa a conclusão aqui foi a mesma não conseguimos rejeitar H0 mas quando vocês forem fazer teste de heterocedacidade façam no modelo que a gente anterior construam o modelo original capture erro capture o y chapéu o y chapéu ao quadrado e façam aí os testes voltando aqui para os nossos slides então fizemos esse procedimento rodamos nosso modelo original capturamos os resíduos elevamos ao quadrado capturamos o y chapéu e elevamos ao quadrado e regredimos o resíduo ao quadrado com o y chapéu valor estimado valor projetado com base no nosso modelo de regressão e nosso y chapéu ao quadrado aí nosso teste de hipótese conjunta nosso teste f é se tanto o coeficiente da variável 1 y chapéu quanto o coeficiente da variável 2 y chapéu ao quadrado conjuntamente são iguais a zero ou seja a hipótese nula de homocedacidade não rejeitamos H0 não rejeitamos que o modelo é homocedático pois o p-valor maior do que o p-valor 18,3% o que vai implicar em que a nossa estatística de teste f é inferior ao f-crítico que está fora da área de rejeição como que a gente faz novamente isso daqui no nosso gretel então a primeira coisa a gente tem que salvar os resíduos ao quadrado aqui eu salvei os resíduos mas é o resíduo ao quadrado igual a gente fez juntos nomeia a variável roda o modelo cria salva os resíduos ao quadrado salva também os valores ajustados nosso y chapéu salva eles aí aí a gente vai nomeia a variável se você quiser mudar você muda o nome tudo bonitinho você vai criar essa variável ao quadrado já temos o y chapéu só que a gente precisa do y chapéu ao quadrado clica nela squares of selected variables e aí criou ela ao quadrado pronto agora basta a gente rodar o modelo de mínimos quadrados ordinários ols como variável dependente o erro ao quadrado e nossas variáveis independentes y chapéu y chapéu ao quadrado e na saída sempre olhar para o nosso teste então aqui não rejeitamos h0 que o modelo é homosedástico o p-valor é bem alto p-valor de 18,3 então temos evidências que o modelo é homo não conseguimos rejeitar h0 você quer fazer o teste direto vem roda o modelo ols original vem testes heterosedacidade whites test e aí você vai chegar numa forma analítica de apresentação diferente p-valor menor do que alco rejeita h0 já vimos como identificar heterosedacidade já vimos como fazer os testes de heterosedacidade os dois principais os dois mais popularezinhos roche pagan e o de white agora como que eu corrijo como que eu mitigo como que eu tento contornar esse problema guardem isso para a vida principalmente se você quer fazer conta quer trabalhar com modelos quantitativos erros robustos erros robustos em finanças economia contabilidade essa é a principal forma da gente e mais prática também da gente contornar o problema de heterosedacidade a gente sabe e já estamos falando isso desde a segunda aula que os testes de hipóteses são um dos componentes não mais importantes mas um dos componentes mais importantes de qualquer análise estatística de qualquer análise econométrica a inferência habitual dos estimadores MQO geralmente ela é imperfeita na presença de heterosedacidade por quê? porque a gente viu que a heterosedacidade vai afetar a variância do nosso beta e a gente sabe que a estatística T é igual ao nosso beta dividido pelo erro padrão desse beta erro padrão raiz de variância portanto os estimadores de MQO tradicionalmente quando tem heterosedacidade geralmente eles subestimam esse erro padrão eles reportam um erro padrão menor do que deveria ser o que acontece se esse cara é baixo? aumenta a estatística de teste o Excel por exemplo quando a gente faz regressãozinha no Excel ele assume que os erros são homosedásticos mas se não forem se forem hétero ferrou o meu teste de hipótese está comprometido porque aquilo que o Excel mostrou de erro padrão está subestimado a estatística de teste está superestimada então é capaz de eu estar rejeitando H0 mostrando uma relação entre variáveis quando na verdade ela não deveria existir esse que é o problema da heterosedacidade agora com o tempo a partir da década de 80 os economestristas eles aprenderam a ajustar esse erro padrão e consequentemente ajustou o erro padrão também vai ajustar a estatística de teste a estatística T e a estatística F de forma a tornar esse instrumento essa medida válida quando existe heterosedacidade e melhor quando nem conheço a forma da heterosedacidade isso é muito conveniente isso é muito muito prático pois significa que eu posso confiar nas minhas estimativas para fazer teste de hipótese sem medo de ser feliz o meu teste de hipótese a minha inferência estatística ela vai funcionar independente do tipo de heterosedacidade presente na população a gente atribui geralmente essa metodologia de computar os erros robustos ao white através de uma solução matricial dele então quando vocês lerem ou ouvirem falar de erro robusto matriz de white a gente está falando justamente sobre isso o econometrista rodou o modelo com erro robusto para controlar o impacto da heterosedacidade no erro padrão e consequentemente nas estatísticas de teste como regra geral pessoal a gente só roda modelo com erro robusto regra geral quer rodar o modelo roda mas com erro robusto em amostras de tamanho grandes podemos tomar a decisão de sempre levar em conta somente os erros padrão robustos em relação a heterosedacidade essa prática para não falar que todo mundo faz isso vou falar de uma maneira mais amena essa prática vem sendo seguida cada vez mais em trabalhos aplicados é difícil hoje em dia você achar um bom trabalho que faça modelos econométricos e não compute erros robustos de white professor isso quer dizer que eu não posso usar excel bom se você quer fazer um trabalho acadêmico de ponta o excel não vai te trazer os erros robustos então garanta que se você for usar o excel o seu modelo é homo caso contrário vai ter viés no seu teste de pote não no seu coeficiente isso aqui vai estar ok vai estar legal o problema vai ser seu teste de hipótese então o que a gente faz geralmente a gente roda a nossa regressão em algum modelo estatístico justamente para computar os erros robustos e como que a gente faz isso já vamos fazer isso juntos a gente vem aqui em modelo ordinary list squares vai abrir nossa janelinha a gente vai selecionar nossa variável dependente vai computar os regressores colocar os regressores na análise e olha só o que a gente vai fazer super complicado só ticar aqui erros padrão robusto erros robustos só ticar aperta aqui e dá ok e aí vai gerar as estimativas para a gente aqui eu estou calculando com erro robusto e aqui com erros convencionais sem erros robustos aqui escrito erros padrão robustos para a heterocidacidade qual que é o legal disso note que os coeficientes não mudam são os mesmos os mesmos coeficientes o mesmíssimo r quadrado o r quadrado e os coeficientes são mantidos o que vai mudar é justamente o erro padrão o erro padrão com o erro robusto o erro robusto na verdade ele é maior geralmente do que o erro convencional aqui ó aumentou o erro aumentou o erro aqui todo mundo vai aumentar o erro aumentou o erro aumentou o erro de todo mundo aqui ó considerando a presença de heterocidacidade desconhecida pronto todo mundo está com um erro maior aí então o que vai acontecer o erro padrão está maior lembre-se que a nossa estatística de teste é o beta sobre o erro padrão o que vai acontecer com o t se esse cara está maior o t fica menor você vai dividir o beta por um valor maior a sua estatística de teste vai ficar menor se a sua estatística de teste está menor quer dizer que você está mais para o centro da distribuição t você está menos na ponta portanto a probabilidade o p-valor aqui vai aumentar com o erro robusto fica mais difícil geralmente você rejeitar h0 está claro olha essa variável aqui já rodamos esse modelo mas vamos rodar novamente olha essa variável de mulheres solteiras aqui sem erro robusto com erros convencionais sem erros robustos essa variável esse coeficiente ele tem significância estatística de 5% p-valor dele é de 4,83 com o erro robusto não ele perdeu um pouquinho de significância agora ele é significante com uma estrela a 10% p-valor dele 5,39% as demais variáveis estão ok estão em linha a mesma significância para todo mundo note que o r quadrado está mantido o erro padrão que vai ser apetado e consequentemente as estatísticas estatística f muda também vamos fazer isso daqui juntos então o que que a gente vai fazer a gente vai construir essa base de dados e vamos jogar ela para o é para o Gretel para fazer o erro robusto ensinar vocês a fazerem essa base de dados a gente viu quando a gente falou de formas funcionais é aquela base de dados de salário que eu quero saber se as mulheres solteiras ganham ganham mais ou menos que outros grupos de interesse tá claro então a gente vai ter uma base de salários a gente vai criar as dames de interação entre o o gênero e o e o estado civil note que o Gretel ele constrói as variáveis dame ele faz isso para a gente mas aqui eu vou fazer na raça só para agilizar o processo eu vou criar as minhas dames aqui na munheca na mão lá no Excel depois com a base de dados pronta eu jogo isso para o para o Gretel para ficar mais fácil para a gente mais ágil então vamos lá para o Excel então aqui com a base de dados do Excel aberto o que que eu vou fazer aqui igual a gente fez na aula de de formas funcionais eu vou criar minhas variáveis dame aqui no Excel vou criar três variáveis dame porque eu tenho quatro possibilidades eu tenho homens casados homens solteiros mulheres casadas e mulheres solteiras eu vou colocar homens solteiros no interceptor então aqui eu vou fazer uma variável dame de homens casados eu vou fazer uma variável dame de mulher casada mulheres casadas né e vou fazer uma variável dame de mulheres solteiras aqui essa variável dame Eu vou fazer uma condição Então vou usar a fórmula C Fórmula IF no Excel em inglês Sou chique Aí eu vou usar o comando E Ou em inglês o comando AND Se E, as duas condições têm que estar juntas Se a dame de gênero De mulher for igual a zero Vou travar a coluna aqui Aperto F4, põe-se para antes da coluna Se a dame de mulher For igual a zero, quer dizer que é homem E Também, ao mesmo tempo, junto A dame de casado Vou travar a coluna F4, cifão Do lado da coluna que eu vou arrastar Se a dame de casado, saldo civil, for igual a um Quer dizer que é casado Eu tenho aí que é um homem casado Então essa variável vai assumir o valor um Caso contrário, zero Pronto Criei a dame de homem casado Para a mulher casada, se a dame de gênero For igual a um Indicando que é mulher E a dame de gênero for igual a zero Opa, é um também Dizendo que é casada Um e um Mulher e casada Por isso que é o comando e Os dois juntos, não é o e Essa variável assumir o valor um Caso contrário, zero E mulher e solteiras aqui O que a gente vai ter? Se a dame de mulher É igual a um Quer dizer que é mulher Agora Tem que ser conjuntamente Com a dame de estado civil Ser igual a zero Para indicar que é solteira Mulher e solteira Pronto Criei as dames aqui Só vou arrastar Vou tirar tudo que é texto Aqui da minha O enunciado Da minha base de dados E vou jogar minha base de dados Pro Gretel Pronto Deixar ela limpinha Para fazer isso Eu vou clicar com o botão direito Aqui Mover ou copiar Criar uma cópia Num novo arquivo Pronto Vou criar um novo Excel Só com essa planilhinha aqui Só com a minha base de dados E eu vou salvar Em algum lugar Que fique fácil Para eu buscar Depois no Gretel Então vou salvar Porque para mim Me convém Eu vou salvar No meu desktop Na minha área de trabalho Arquivo Salvar como Aí eu vou procurar Aqui o meu endereço Vou salvar Aqui no meu desktop Pronto Arquivo 2 Book 2 E vamos colocar Essa base de dados No nosso Gretel Deixa eu compartilhar A tela com vocês Para a gente ver O Gretel Então estamos aqui Com o nosso querido Gretel Deixa até aqui do ladinho Para a gente comparar Com o que está no slide Estamos aqui Com o nosso Gretel Eu vou abrir Meu arquivo File Arquivo Abrir dados Dados do usuário Eu salvei No meu desktop Coloca aí Para você ver Todos os arquivos Para você achar O seu arquivo Salvei como Planilha 2 Belezinha Começar a contar Da primeira coluna Da primeira linha Foi assim que eu formatei Meu Excel Ok Não muda a interpretação Deixa do jeito que está aí Põe não Pronto Temos minhas variáveis aqui O que eu vou fazer aqui Eu vou colocar O meu salário Em log Está aqui Na minha variável dependente É o log do salário Então venho em Adicionar Seleciono o salário hora E vou colocar o log Dessa variável Pronto Fiz o log do salário hora E outra coisa A experiência E o tempo de cargo Nesse modelinho Eles vão estar Com uma função quadrática Também Então vou pegar a experiência Venho em adicionar Squares Quadrado da variável selecionada Experiência ao quadrado Criei aqui Experiência squared Experiência ao quadrado E tempo no cargo Vou fazer a mesma coisa Adicionar Quadrado do tempo no cargo Pronto Venho em modelo Ordinary list squares Mínimos quadrados ordinários MQO Ou OLS Em inglês Minha variável dependente Vai ser salário O LN de salário hora Log de salário hora E minhas variáveis Independentes X Minhas variáveis explicativas Meus regressores Vão ser as dames Homem casado Mulher casada E mulher solteira Eu vou colocar Eu vou colocar também A escolaridade Como um regressor Eu vou colocar Experiência Experiência ao quadrado Tempo no cargo E tempo no cargo ao quadrado Quer erro robusto? Aperta aqui Fechou Já era Só dá ok Ele vai rodar Regressãozinha aqui Com Erros robustos Tá aí Bonitinho Temos nossos coeficientes Nossos erros robustos Controlado pela Heterocedacidade Aqui ó As nossas Número de observações A nova estatística de teste O novo p-valor As estrelinhas R quadrado R quadrado ajustado Que não muda Estatística F muda O teste F vai mudar Também Tá claro? Mas tá aí O dado Para ensinar vocês A fazer Então qualquer Regressão Que vocês Venham a fazer Seja para TCC Seja para trabalho acadêmico Seja para Trabalho profissional Não tenha medo De ser feliz Rode com erro robusto Você tá sinalizando Que você tá controlando Para possíveis Heterocedacidades O coeficiente Não vai mudar Outras formas Da gente controlar Pela Mitigar o problema Na verdade Da heterocedacidade Antes Do desenvolvimento Das estatísticas robustas Do erro padrão Do erro robusto Do erro padrão robusto Em relação A heterocedacidade A resposta A descoberta Da heterocedacidade Foi Para especificar Sua forma Usando um método De mínimos quadrados Ponderados O que o pessoal fazia? O que o pessoal faz Ainda hoje? O que é Se mínimos quadrados Ponderados? Primeira coisa O que é Homocedacidade? Variância Do erro Dado Uma variável Independente X É igual A variância Do erro Que é igual A sigma Ao quadrado Portanto Variância constante Aqui a gente tem Homo O que é hétero? Hétero é o seguinte Variância Do erro Dado Uma variável Independente Um conjunto De variáveis Independentes X É igual Nossa variância Multiplicada Ou ajustada Por uma função H Aqui Uma função De heterocedacidade Mostrando a dependência Do erro Por X O que a gente precisa saber Aqui? A gente precisa saber Que o mínimo Quadrados ponderados Que a gente vai desenvolver A partir de agora Ele é mais eficiente Que o mínimo Quadrados ordinários Desde que Você conheça Essa função De heterocedacidade Que ela seja adequada Que ela seja bem especificada Se você sabe Por que está tendo A heterocedacidade E como que você Modela isso Fechou Aconselho você Rodar mínimos Quadrados ponderados Com base nessa função Já vai ver Como que funciona isso Então se você Conhece bem essa função Fechou Roda mínimos Quadrados ponderados A gente vai fazer isso juntos Então aqui o exemplinho Que a gente viu No começo da aula Uma relação Da variável dependente Poupança Nosso Y Com renda Nosso X Quanto mais renda Maior poupança Agora é óbvio Que esse modelo É heterocedástico É óbvio Que os erros Aqui vão ser Heterocedásticos Por que? Porque quanto maior A renda Da pessoa Do indivíduo Mais opção Ele tem Entre poupar E investir Aqui você vai ter Uma alta amplitude Uma alta dispersão De dados Uma alta variância Dos resíduos Aqui em torno Da nossa reta De regressão Quem ganha pouco Quem tem pouca renda Eita Não tem muita escolha Entre poupar Vai investir Então óbvio Que a variância Aqui Dos resíduos Vai ser muito maior Quanto maior O nível de renda Maior variabilidade Maior dispersão Dos dados aqui Quem ganhar pouco Vai ter pouca dispersão Dos dados aqui Para pequenos níveis De poupança De renda Não tem muito o que fazer Vai poupar pouco Não vai ter muita variabilidade Portanto é um modelo Étero Olha só A variância do erro Dada a renda Vai ser Igual ao sigma Ao quadrado A variância do modelo Multiplicada Por uma função De heterossexacidade Explicada pela renda De uma maneira mais geral Para qualquer tipo de dado Se eu tenho O heterossexacidade Variância do erro Dado determinado Em nível de x É igual a variância do modelo Multiplicada por uma função Uma função Das variáveis explicativas Que vai determinar Que vão determinar Pode ser várias Que vão determinar A heterossexacidade Então como que a gente Desenvolve esse modelo Pessoal Lembre-se sempre Do que a gente está falando Variância É igual A esperança Da variável ao quadrado E vice-versa Esperança da variável Ao quadrado É igual A variância Dessa variável Se eu tenho Um modelo Heterossedástico Vamos tentar Reescrever isso Variância De mi Dado x É igual Valor esperado Valor esperado Do erro ao quadrado Dado x Multiplicada por uma função De x Aqui eu tenho Heterossedacidade O ponto é o seguinte Como que eu transformo Esse modelo Que é hétero Num modelo Homo Num modelo Homo sedático Como que eu transformo Esses erros Que são Heterossedásticos Em erros Que não são Hétero Que são Homo sedáticos Eu tenho Que arrumar Um jeito De cancelar Esse termo Aqui Eu tenho Que descobrir Um jeito De cancelar Esse termo Aqui Como que eu Poderia fazer Eu poderia Pegar esse termo Todo e dividir Por hx Como que eu Desenvolvo Isso Vamos ver Vamos ver O seguinte Como é que Fica Isso daqui Valor esperado Vou colocar aqui Valor esperado Do erro Em função De uma raiz Dessa função Aqui De heterossedacidade Isso elevado Ao quadrado Isso daqui Lembre-se Disso daqui Eu posso escrever De outra forma Isso que eu acabei De escrever É a mesma coisa Que falar Variância Lembra que aqui Eu tiro o quadrado Para vir para a variância Isso daqui É igual a falar Variância Do erro Sobre Essa Essa Raiz Dessa função Pronto Então Esse termo aqui É igual a esse termo Isso aqui Sem grandes dúvidas Agora vou desenvolver Esse termo Vou desenvolver Como que eu Desenvolvo ele Vou levar ele Ao quadrado Aqui O que vai acontecer Vai ficar Esperança Do erro Ao quadrado Dividido Por Pela função De heterocedacidade Está aqui Fiz essa Continha Aqui Agora a gente Já sabe O que é Esperança Do erro Ao quadrado Já sabemos O que é isso Esperança Do erro Ao quadrado É igual A variância Do erro Então Variância Do erro É igual A sigma Então vou Substituir Esse termo Aqui por sigma Então pronto Agora Se eu tenho Heterocedacidade Eu tenho isso Se eu tenho Heterocedacidade A minha Isso daqui É igual Se eu tenho Um modelo hétero Isso daqui É igual A variância Do modelo Vezes A função De heterocedacidade Vimos isso No slide passado O que eu vou fazer Eu vou substituir Eu vou substituir Esse terminho Aqui Que é a variância Do meu modelo Por a variância De um modelo Heterocedástico Então substituindo Aqui na conta Esse termo Por esse termo Que é a variância De um modelo Com heterocedacidade Pronto Anula Um com o outro Então de um modelo Que é hétero Eu cheguei Num modelo Homocedástico Como que eu fiz Para chegar nisso Simples Se eu pegar O meu erro Aqui Se eu pegar O meu erro Meu resíduo E dividir ele Por raiz Dessa função De heterocedacidade Eu vou transformar O meu erro Que é hétero Num erro Homocedástico Então se eu tenho Um modelo Padrão de regressão Linear Aqui Múltipla Que de certa forma Tem heterocedacidade E eu sei A forma Da heterocedacidade O que que eu posso fazer Para tirar Essa heterocedacidade Eu vou dividir Cada um desses termos Para manter a igualdade Por raiz Da função H Inclusive o intercepto Isso é o que a gente chama De MQP Ou em inglês WLS Mínimos quadrados Ponderados Ou Widget Listed Squares Professor Por que ponderado? Porque eu estou ponderando Cada termo Por esse fator aqui Qual que é o fator meu De ponderação? 1 sobre Raiz Dessa função De heterocedacidade Estou ponderando Cada um dos meus elementos Por vezes Multiplicando Ponderando Por Ou dividindo Por 1 Sobre Raiz De h Então é isso que eu estou fazendo Só estou reorganizando os termos Aqui o que eu tinha feito Para transformar o modelo hétero Num modelo homo Dividir cada uma das variáveis Y X1 X2 X3 X4 XK E o erro também Eu dividir por raiz Dessa função de heterocedacidade H Só vou reorganizar Propriedade distributiva Ao invés de dividir A minha variável Para expressar o modelo de outra forma Mesma coisa Mas escrito de outra forma Eu poderia dividir os meus coeficientes Cuidado Inclusive com o intercepto Por esse meu fator de ponderação Aqui Beleza? Fechou Esse estimador aqui Ponderado Por chamar mínimos quadrados ponderados São justamente O que a gente chama De estimadores Coeficientes De mínimos quadrados Generalizados Sinônimo disso Também chamado De mínimos quadrados Ponderados E é ele que eu uso Para modelos Que eu tenho Heterocedacidade E que eu sei A função de heterocedacidade Note Que essa equação As equações Que eu tenho aqui De mínimos quadrados Generalizados Ou ponderados São São modelos lineares Em seus parâmetros E esse erro aqui Ele vai continuar Tendo média zero Se o modelo está correto Ele vai continuar Tendo média zero Ele vai continuar Estando não correlacionado Com as demais variáveis Independentes Agora o ponto É que esse termo Agora ele vai ter Variância constante Dado por sigma ao quadrado Variância do modelo Ele vai ter variância Constante Independente Dos níveis De x A gente vai ter Novas Estatísticas de teste A gente vai Estatística t Estatística f A gente vai ter Novos erros padrão A gente vai ter Um novo r quadrado Só que aqui O r quadrado Não tem sentido algum Interpretar ele Por que professor Não tem? Porque é quanto Uma variação Em x1 Vai estar relacionado A impactos A variações Nessa variável Não a y Aí fica complicado Está claro Ver o r quadrado Quanto que variações Aqui explicam Variações Nessa variável Então um novo r quadrado Ele não vai ser Tão informativo Quanto o original Então se tem Heterocidacidade E se a gente Conhece a função De heterocidacidade Esses nossos estimadores De mínimos quadrados Ponderados Ou mínimos quadrados Generalizados Eles são mais eficientes São os melhores Estimadores lineares Não viesados Da relação Entre as variáveis Vão ser mais eficientes Nosso estimador De mq Da equação Não transformada Então ponham isso Na cabeça A ponderação Vai ser feita Por 1 Ponderação É a variável Multiplicada Ou coeficiente Multiplicado Por 1 Sobre Raiz Dessa função De heterocidacidade Ou Você pode fazer Também A ponderação Por 1 Sobre A própria função De heterocidacidade Que eu coloquei Raiz Mas poderia ser 1 Sobre A própria função Tanto O método MQO Mínimos quadrados Ordinários Como o método Mínimos quadrados Ponderados MQP OLS Inglês Ou Waged List Squares WLS Inglês Vão objetivar Minimizar A soma Dos quadrados Dos resíduos Por isso que chama Mínimos quadrados Ambos os modelos Então a somatória Dos quadrados Do resíduo Vão ser minimizadas Por esse processo Matematicamente Os estimadores De mínimos quadrados Ponderados São os valores De B Esse B Aqui J Denotando alguma Variável Que minimizam A soma Dos quadrados Dos resíduos Desse modelo Aqui Então a gente vai ter Nosso valor observado Menos Uma equação De regressão Menos uma equação De regressão Aí Beleza? Ao quadrado Dividido Por uma função De heterocidacidade Agora Se eu pegar A raiz De 1 Sobre H Raiz de 1 Fazer a raiz Diz daqui De 1 Sobre H E colocar Para dentro Dos quadrados Dos resíduos O que eu vou achar? Eu vou achar Justamente Eu vou achar Justamente As nossas Variáveis Do modelo Anterior Daqui As variáveis Modificadas No modelo Anterior Eu posso Reescrever Essa equação Aqui Desse jeito Então ao levar A raiz De 1 Sobre H Da nossa função De heterocidacidade Para dentro Do resíduo ao quadrado A gente consegue Mostrar Que a soma Ponderada Dos quadrados Dos resíduos Está aqui É idêntica A soma Dos quadrados Dos resíduos Das variáveis Transformadas Chegamos Na mesma Equação Portanto Os estimadores De mínimos Quadrados Ponderados Que minimizam Essa equação São idênticos Aos estimadores Ponderados Que a gente acabou De ver Aqui Das variáveis Transformadas Então Nunca se esqueçam Disso Observe Que os mínimos Quadrados Aqui Dos resíduos Estão sendo Ponderados Por 1 Sobre A função De heterocidacidade H O procedimento Eficiente De mínimos Quadrados Generalizados Lembre-se Que Mínimos Quadrados Ponderados É um tipo Específico De mínimos Quadrados Generalizados Pondera Cada resíduo Ao quadrado Aqui Os resíduos Ao quadrado Por 1 Sobre a função De heterocidacidade Ou 1 Sobre a função De heterocidacidade Ou 1 Sobre a variável Que causa Heterocidacidade Que a gente vai Escolher Então Nunca se esqueçam Disso Pessoal Para fazer As ponderações Nos softwares Estatísticos Em geral Para não falar Quase sempre Em geral Junto com as variáveis Dependente Independente Que a gente Coloca No modelo A gente Sempre vai Colocar a ponderação Como sendo 1 sobre H Sempre 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 Ou quase Sempre A nossa ponderação Nos softwares Estatísticos A gente vai Imputar 1 sobre H Ou 1 sobre A nossa Variável Exatamente Por esse motivo Agora Os mínimos Quadrados Ponderados Ao contrário Dos erros Robustos Eles vão Gerar novos Betas Novas inclinações Vão gerar Novos Erros Padrões Padrão Só que Esses novos Beta Vão ser Mais eficientes Do que O modelo De mínimos Quadrados Ordinários Só que A interpretação Não muda Como a gente Interpreta Beta Não vai mudar É quanto Uma unidade Incremental De uma Variável X Está associada A uma unidade Incremental Da variável Y É a mesma Interpretação A forma De fazer o teste De hipótese Também vai ser Igual A única coisa Que vai ser Difícil Interpretar É o R Quadrado R quadrado Não vai ter Muita Interpretação Agora Interpretação De beta E de teste De hipótese Fica Idêntico Igual Tudo bem Por que Isso é possível Porque todas As variáveis São transformadas Todas as variáveis Originais São transformadas Por essa função De heterocedacidade Está claro Uma vez que eu fiz As transformações Eu rodo O meu modelo Tradicional Ponderado Por isso Chama ponderado Tudo bem E esses betas Estimados Estimados Modificados É aqueles que vão Minimizar A soma ponderada Dos quadrados Dos exílios Normal Qual que é a vantagem Disso aqui Vis a vis O MQO Você vai dar Menos peso Nas observações Com maior Variância De erro Qual que é o ponto Fraco Quais são as limitações Do modelo De mínimos Quadrados Ponderados Eita É difícil fazer Na raça É difícil fazer Na mão A obtenção Dessas variáveis Transformadas Com o objetivo De calcular Manualmente Na raça Os mínimos Quadrados Ponderados É chato Aqui foi até Bonitinho Pode ser entediante E a chance De você fazer Alguma caquinha E fazer Cometer algum erro Não é desprezível Tem chance De você errar Nesse processo Agora O programa estatístico Faz isso Com as mãos Com as mãos Nas costas Amarradas Então a gente Vai colocar Nossa função De heterocidacidade E o programa Vai ponderar Para a gente Qual que é Outro problema Dos mínimos Quadrados Ponderados Outro problema É o seguinte Você sabe A função De heterocidacidade Você sabe O seu H Se você Não souber A função De variância Ou seja A função De heterocidacidade Que vai impactar Sua variância Se ela for Mal especificada Moio Errou O seu Modelo De mínimos Quadrados Ponderados Pode ser Até pior Menos eficiente Que os mínimos Quadrados Ordinários Você tem Que saber A função Caso contrário Pode dar Bem ruim Agora Se você souber A função Tiver tudo certinho Cuidado Esse é um bom Teste de validação Os coeficientes Aqui Os betas Tanto do mínimo Quadrados Ordinários O clássico Com os ponderados Que a gente está falando Eles tem que ser Semilares Da mesma ordem De grandeza Se eles forem Muito diferentes Pode ser um sinal De mau especificação Dado que o beta Não é afetado Pela heterocidacidade As estimativas Aqui deveriam ser Bem próximas Ou próximas Se for muito distante Pode ser um sinal Que seu modelo Está mal especificado Então como que a gente Vai fazer isso no Gretel A gente vai rodar Um modelinho Já vou falar Qual que é o modelinho Mas a gente Vem aqui Modelo Outros modelos Lineares Waged List Squares Ou Mínimos Mínimos Quadrados Ponderados Vamos selecionar Essa opção Vamos definir Nossas variáveis Qual que é a nossa Variável dependente Qual que vai ser Nossa variável dependente Aqui Nesse modelinho Nossa variável dependente Vai ser os ativos Financeiros líquidos Como se fossem Os investimentos A poupança de uma pessoa E meus regressores Está aqui Minhas variáveis Independentes Que é o meu Y Que é o meu X Renda Idade da pessoa Se é masculino Ou feminino É uma dame Então um Se é homem Zero Se é mulher E aqui também Vai ser uma dame Se a pessoa Se enquadra Se enquadra Não É elegível A um determinado Plano De pensão Esse E401 É óbvio Que tem Heterocedacidade Óbvio E a heterocedacidade É determinada Pela Renda Por que? Olha só Por que? Faço explicar Por que? Aqui dá para saber Que a função De heterocedacidade Vai ser determinada Pela renda Aqui a gente tem Renda como X E vamos colocar Aqui poupança Ou investimentos Como o saldo Investido Ativos financeiros Líquidos Como Y Óbvio Que quanto maior A renda Maior sua capacidade De poupar Então vai ter uma relação Deve ter uma relação Positiva entre as variáveis Igual a gente já comentou Pessoal Você tem pouca renda Você não tem muita escolha Tem pouca dispersão Aqui tem pouca amplitude Pouca variabilidade Você vai poupar pouco Não tem muito o que fazer Agora se sua renda é alta Cara você pode ter Bastante ativo financeiro Ou se você quiser Você pode ter Muito pouco ativo financeiro Pouco investimento Depende da sua escolha Aqui você gasta Muito mais Poupa e investe pouco Aqui você ganha bastante E poupa quase tudo Então óbvio Que a variância Aqui do erro Depende da renda Então a minha função De heterocedacidade Aqui ó É dada em função Da renda Se eu quero ponderar Aqui o peso Qual que é o peso Que eu vou colocar Qual que é a variável Que vai ponderar Para calcular o mínimo Os quadrados ordinários Lembra que a ponderação É 1 sobre Uma função aqui Ou raiz dela O que que eu vou fazer Na minha ponderação aqui Eu vou colocar 1 sobre renda Eu criei uma variável Renda aqui Ponderada Não é a mesma renda daqui É 1 sobre renda aqui Tá aqui ó Pronto Foi pra minha variável Então tá aqui O nosso modelinho Então vou regredir Ativos financeiros líquidos Qual seria o saldo De ativos financeiros líquidos Que uma pessoa tem Em função de uma constante Beta 1 Uma inclinação Pra renda Beta 2 Uma inclinação Pra idade Ao quadrado Uma forma Quadrática da idade Beta 3 Mas por lindo Madame né Vai ser 1 se é homem 0 se é mulher E uma dame Que indica se a pessoa É elegível Pra um plano de pensão Então aqui é 1 Se é elegível 0 se não é elegível Já discutimos A variância do erro Vai ser dada em função da renda É dependente da renda Então meu erro aqui ó A variância do modelo Não vai ser constante Ela vai ser dada como Multiplicando uma função da renda Portanto lembre que Minhas ponderações Tem que ser feitas 1 sobre raiz de renda Ou pra simplificar 1 sobre renda Fazer as ponderações Pra fazer o calculinho certinho Tá aqui calculado MKO com erros robustos Coloquei os erros robustos Sempre coloquei erros robustos Tá aqui ó Os coeficientes Note Que mínimos quadrados ponderados Tá aqui ó WLS Wadget List Squares Mínimos quadrados ponderados Tá mínimos é list Ponderados é Wadget Quadrados Squares Mínimos quadrados ponderados WLS Os coeficientes mudam Os coeficientes mudam aí ó Na minha análise O erro padrão também vai mudar A estatística de teste também vai mudar O p-valor também vai mudar Tá claro? Agora se eu tenho certeza Que a minha equação De heterossedacidade Tá bem especificada Hum Seria legal utilizar esse modelinho aqui Então vamos ver como é que a gente faz isso na raça Vamos primeiro preparar isso no Excel Vamos preparar nossa base de dados no Excel Porque a gente tem que fazer um filtro aqui Qual que é o filtro que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que considerar na nossa base Que a gente rodou aqueles modelos Só pra ficar igualzinho Usamos apenas dados de uma única pessoa Aqui a gente vai ter uma variável Que a gente já vai ver no Excel Que é tamanho da família A gente vai considerar que o tamanho da família É igual a 1 Dados individuais Pra não colocar Não vamos controlar por membros da família Só vamos fazer a regressão De uma pessoa De um indivíduo somente Então vamos lá pro Excel Estamos aqui com a nossa base de dados O que a gente vai fazer? A gente ali naquele nosso modelo A gente considerou A modelagem Apenas pra um indivíduo Ou seja A gente só vai colocar no modelo Só pra ficar igualzinho Quem tem tamanho de família É igual a 1 aqui Então o que eu vou fazer? Vou filtrar E vou considerar apenas Essas informações pra um indivíduo Pra uma pessoa específica Pronto Filtrei aqui O que eu vou fazer? Vou copiar meus dados Vou abrir uma nova planilhinha Pra limpar tudo E vou colocar a minha seleção Pronto Eu vou ter aqui Quantas observações? Vou ter 2.017 observações Tranquilo Agora eu vou colocar esses dados No Gretel Então vamos lá Eu venho aqui Clica com o botão direito Mover ou copiar Criar uma cópia E um novo arquivo Ele vai pegar essa planilhinha E vai isolar ela Vai deixar ela sozinha Num único arquivo Eu vou salvar no meu desktop Porque pra mim é mais fácil Pra eu achar no Gretel Salvar como Vou achar um lugar no meu desktop Desktop aqui Vou salvar como Arquivo 3 A nossa terceira base de dados Que a gente alimenta o Gretel hoje Tá salvo Agora vamos compartilhar o Gretel Pra gente ver Como é que a gente vai rodar Esses modelos aí Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês Pronto Tá aqui o nosso Gretel aberto Então vamos lá Arquivo Abrir dados Dados do usuário Eu salvei no meu desktop Não vai aparecer nada Óbvio Você tem que colocar todos os arquivos Ou arquivo em formato Excel Colocar todos os arquivos Tá aqui ó Planilhinha 3 que eu criei Começa a contar da coluna 1 E da linha 1 Foi assim que eu formatei meu Excel Legal Ok Não muda a interpretação Deixa aí cross-section Corte transversal Não vai fazer muita diferença Pra gente agora não Não Então o que a gente vai fazer O nosso modelinho Deixa eu ver se tem variáveis em log Não tem variáveis em log Mas tem variáveis quadráticas A idade está ao quadrado Então seleciono aqui idade Eu vou adicionar Quadrado dessa variável Pronto Então vamos primeiro rodar nosso modelo MQO simples Convencional Mas com erros robustos Então vamos lá Modelo Ordinary list squares Então eu vou ter minha variável Dependente Y Vai ser os ativos financeiros líquidos E aí como regressores Eu vou colocar a renda Cadê a renda? A renda aqui Quadrado da idade Idade ao quadrado A dame de sexo De gênero masculino E a elegibilidade Pro plano de pensão Aqui ó Pronto Roda sempre com erro robusto Tica aí Dá um ok Tá aqui nossa saída de dados Bonitinho Batendo Com o que tá aí na apresentação Igualzinho Rigorosamente igual Uma forma de controlar Uma forma de controlar Pra heterossidacidade Pessoal Na prática Sempre 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 Faça com erro robusto Não pense duas vezes Rodou modelo Com erro robusto Tá Outra forma de fazer Se você tem certeza absoluta Que a sua Que a sua função De heterossidacidade Tá certa Mas Enfim A gente evita assumir isso A gente roda só com erro robusto Mas vamos fazer De outro jeito também Né Pra aprender Então a gente vem aqui em modelo Ah Faltou uma coisinha Pra eu colocar aqui Faltou eu fazer A nossa variável de peso Faltou eu fazer A renda Um sobre a renda Então vou lá pro Excel De novo Voltando aqui pro Excel Porque eu esqueci De criar a nossa variável De ponderação Né Eu tenho que ponderar Os coeficientes Ou as variáveis Por um sobre A função de heterossidacidade Um sobre A função de heterossidacidade Isso vai ser determinado No nosso caso Pela renda Então o que eu vou fazer aqui Eu vou fazer uma renda Ponde Renda ponderação Pra ponderar Renda pond Aqui pra ponderar mesmo Então isso daqui O Gretel consegue criar Esse tipo de variável Eu vou fazer no Excel Que pra mim é mais tranquilo Um sobre Renda Pronto Criei a minha ponderação É por essas variáveis Que eu vou Fazer as ponderações Lá dos mínimos quadrados Pra criar o mínimo quadrado Ponderado Eu tô na minha planilha 3 Então só vou salvar Isso daqui E realimentar o Gretel Voltamos aqui Com o Gretel Com a nossa variável Bonitinha De renda Pra ponderar Pra colocar no mínimo Os quadrados ponderados Então vamos criar Nossa variável ao quadrado Então aqui Adicionar Quadrado dessa variável E vamos rodar nosso modelo Vem aqui em modelo Já criamos o Mínimos quadrados ordinários Com o erro robusto A gente vem aqui Em outros modelos lineares Tá aqui ó O Edit List Squares Mínimos quadrados ponderados Clica nele aí A mesma metodologia pessoal Nossa variável dependente Ativos financeiros líquidos Qual que é a nossa ponderação? Ah, agora eu tenho ela aqui ó É a renda Um sobre renda Sempre um sobre renda A ponderação aqui É sempre um sobre a variável A regressores Eu vou colocar renda Eu vou colocar idade ao quadrado Eu vou colocar Sexo, gênero E a dame Se é elegível Ao plano de pensão Pronto Então nossa variável Dependente Y Nossos regressores Nossas variáveis Independente Y E nossa ponderação Então minha função De heterossexacidade Vai ser ponderada Pela renda Um sobre renda aí Ok Roda aí o modelo Fechou pessoal Tá aqui ó Nosso modelinho Idêntico Bonitinho A interpretação Dos coeficientes É igual Ao mínimo Quadrados ordinários Vou pegar renda Por exemplo Renda deve estar Em milhares de dólares Então quanto Uma unidade adicional De renda Quanto mil dólares A mais de renda Tá relacionado Com incrementos Aí nos ativos Financeiros líquidos 0,73 Então pra cada Mil dólares adicionais Você tem 731 Se tiver em milhares Também Mil dólares aí De investimento Em ativos financeiros Teste de hipótese Fica igual Todos os coeficientes Tirando Tirando O gênero Tem significância Estatística Com um porcento P-valor é baixinho Só gênero Que não explica Os investimentos Tá aí As demais variáveis Todas Têm significância Estatística Com um porcento Bastante significativo Vamos voltar então Pra nossa apresentação Pra dar continuidade Cuidado com o fator De ponderação Então no Gretel Em qualquer lugar O nosso fator De ponderação Aqui você vai ponderar Você vai multiplicar Cada variável Por um Sobre A sua variável A sua função De heterocedacidade Ou seja 1 sobre A sua variável Vinculada A essa função Tá? Não esqueçam disso Agora Por enquanto Tá molezinha Né? Eu tô assumindo Que eu sei Que eu conheço A função De heterocedacidade E tô colocando Ela como uma função Multiplicativa Agora Na maioria Dos casos Cara Eu não faço ideia Qual que é a forma exata Da heterocedacidade No meu modelo Isso não é óbvio Sendo difícil Encontrar essa função Aqui De heterocedacidade E aí? E agora? Bom Se eu não Se é difícil Encontrar Essa função E se eu quero rodar Meus mínimos quadrados Generalizados Aqui Ou mínimos quadrados Ponderados Eu vou ter que estimar Essa função Com base Nos parâmetros Que eu tenho Então em muitos casos A gente pode Modelar Essa função H E utilizar Esses dados Para estimar Os parâmetros Desconhecidos Desse modelo Eu não sei Qual que é E aí Eu vou chegar Numa função De heterocedacidade Por isso que é H Estimada E chapéu De estimado Como eu tô usando Algo que eu desconheço Que eu tô estimando Um H chapéu No lugar Da função H De heterocedacidade Opa Eu vou chamar Essa metodologia De mínimos quadrados Generalizados Factível Ou mínimos quadrados Generalizados Estimado Porque eu tô Estimando A minha função De heterocedacidade Note que Mínimos quadrados Ponderados É um tipo De mínimos quadrados Generalizados Aqui a gente tá falando Do factível Eu não sei A minha função exata De heterocedacidade Eu vou ter que Estimar ela De alguma maneira Então Como que a gente Vai fazer aqui A gente vai dar Uma suave Complicadinha Mas é uma lógica Similar A que a gente Já vinha fazendo Antes O que a gente Vai fazer Existem várias maneiras De eu modelar Essa heterocedacidade Agora A gente vai focar Num método Particular Que tem certa Flexibilidade Então a gente Vai falar o seguinte No modelo que é hétero A gente vai falar o seguinte Que a variância Do erro Dado um nível De x Vai ser igual A variância Do modelo Multiplicada Por uma função Exponencial Das nossas Variáveis Independentes Tá certo? Nossa professor Você tava fazendo Tudo linear Bonitinho Por que que agora Você botou Exponencial? É uma Uma questão Que vai ajudar A gente na matemática Por que? Porque alternativas Lineares Elas são bem boas Quando a gente Verifica a existência De heterocedacidade De fato Elas são boas Mas A estimativas Lineares Alternativas Lineares Elas podem ser Bem problemáticas Quando a gente Faz a correção Da heterocedacidade Usando Mínimos quadrados Ponderados Que é isso que a gente Tá fazendo Por que? Porque modelos Lineares Não vai assegurar Que os valores Previstos Sejam positivos Na minha estimativa Eu preciso disso As varianças Estimadas Elas devem Ser positivas Pra gente conseguir Usar o modelo De mínimos Quadrados Ponderados Por isso Que eu vou usar Algo exponencial Não vou usar Algo linear Só pra garantir Que isso funcione Tá claro? Agora Eu não sei Esses parâmetros Aqui Eu não faço A menor ideia Como desenhar Essa função Então A partir dos dados Que eu tenho Disponíveis Eu vou ter Que estimar Esse parâmetro Tá claro? Lembre-se sempre Que valor Esperado De uma variável Ao quadrado É igual A variância Dessa variável Então Posso escrever A variância De uma variável Em função Do valor Esperado Ao quadrado Que é o que eu fiz aqui Erro ao quadrado Ou seja A variância Do erro Vai ser uma função Da variância Do modelo Multiplicado Por uma função Exponencial Aí Das minhas variáveis Independentes Mais um vezinho Aqui Uma escala Então o que eu tô fazendo Aqui? Eu tô utilizando Os dados que eu tenho Para estimar Esses parâmetros E a partir daqui Tentar estimar Um peso Uma função Professor Como que eu tiro Esse exponencial? Tá feio Eu não consigo entender Isso Eu não consigo trabalhar Com isso O contrário De exponencial É log Então o que a gente Vai fazer Para tirar esse exponencial? Colocar log aqui Vai colocar log aqui E vai colocar log aqui Ln aqui Ln aqui Pronto O que eu vou fazer? Ln do meu erro ao quadrado Vai ser igual A uma determinada constante Mais Os coeficientes Associados aí Os deltinhas aí Associados a minhas Variáveis Independentes Mais um termo de erro Esse termo de erro Ele vai ter média zero E se o modelo tiver correto Meu modelo original Tiver correto Ele não tem relação nenhuma Com nenhuma das variáveis Independentes Para garantir que o modelo Seja consistente Então o que eu preciso Desse modelo aqui É o valor estimado dele É o meu y chapéu Que eu vou chamar agora Vou colocar entre aspas Que eu vou chamar Esse y chapéu Desse modelo De g chapéu É o valor estimado Dessa equação É o valor estimado Desse cabra aqui Agora Esse cara não está em log? Não está em Ln? Como que eu faço Para tirar o log dele? Faz o contrário Coloca exponencial Então olha só Cheguei no meu h estimado O meu h estimado Vai ser igual A exponencial Desse brother aqui Do valor chapéu dele Do valor estimado dele Que eu estou chamando de g Portanto A minha ponderação A gente sabe como que ela é feita É um Raiz de h Beleza? Então se eu achar esse cabra É só pegar Um sobre essa variável Para fazer as ponderações Pronto Calculei o meu mínimo Quadrados Generalizados Factível Quando eu não faço A menor ideia Da função de Heterocedacidade Eu posso fazer isso Então qual que é o procedimento? Qual que é o procedimento Que a gente vai fazer? Primeira coisa Vamos rodar o modelo original Papapapá Rodando o modelo original Vamos pegar o erro dele Capturar o erro dele Eleva o resíduo ao quadrado E tira o log disso E aí A gente vai regredir Esse log aqui Com a nossa Variáveis independentes Qual que é a nossa meta Ao fazer isso? É capturar Entre aspas O nosso y chapéu Que eu estou chamando de g Aqui chapéu Chegou nesse g aqui? Fechou Faz exponencial dele Chegou no seu fator de ponderação 1 sobre h Ou 1 sobre raiz de h É o que a gente vai colocar no grétel Para fazer as ponderações A gente vai executar O nosso modelo original Considerando Essa ponderação nossa Aqui que a gente já viu Então olha lá O que a gente vai fazer? Essa regressão é interessante A gente está cruzando A demanda por cigarro Quantos cigarros A pessoa fuma Ou demanda de cigarro Em função Do logaritmo Da renda Do logaritmo Do preço do cigarro Naquela região que ela está Do grau de escolaridade dela Da idade da pessoa E olha que interessante Ele modelou Uma função quadrática Da idade Por que isso? Porque de fato Deve ter uma Uma relação quadrática Né? Idade Em relação ao cigarros fumado Quanto mais jovem Mais você fuma Você vai ficando velho Você vai fumando menos Né? Medo de morrer Aí Sei lá Mas faz sentido Essa relação E mais uma dame Que vai assumir Valor 1 Ou valor 0 Valor 1 Indica-se a Restrição De fumar Nos restaurantes Daquele estado Então a gente vai fazer isso No Excel Primeira coisa Vamos rodar o modelo original Vamos capturar Os resíduos Estimados Capturou o resíduo Eleva ao quadrado E tira Log disso Esse é o primeiro passo Segundo passo Terceiro passo Rodar a regressão Dessa variável aqui Com as nossas variáveis Independentes Explicativas A gente vai pegar O y chapéu Valor estimado Que a gente vai chamar De g chapéu Os valores previstos Faz exponencial Descara Faz exponencial A nossa ponderação É 1 sobre Isso aqui A gente vai chamar de h É 1 sobre h Então vamos fazer isso No Excel Temos aqui Nossa base de dados Então vamos Primeiro construir Nossas variáveis Então vou fazer Colocar nossas variáveis Independentes Aqui Nosso x Eu vou colocar ln da renda Para dar uma interpretação De variação percentual E também reduzir o problema De heterossexacidade Log da renda Fechou Log da renda Eu vou colocar também O log Do preço do cigarro E siga aqui Pelo mesmo motivo Para dar uma interpretação De variação percentual E para mitigar Os problemas de heterossexacidade ln Preço do cigarro Fechou A gente vai colocar também aqui Escolaridade Na conta Escolaridade Não faz sentido Colocar ln É uma variável de tempo Temporal Idade Também não faz sentido Colocar ln Só que aqui Só que aqui A minha idade Eu vou colocar O termo quadrático Dela também Eu vou elevar Isso daqui ao quadrado Então vou pegar a idade E elevar Aí ao quadrado Fechou E eu vou colocar também No meu modelo São seis variáveis Eu vou colocar Dummy De restaurante Tem restrição De fumar Nos restaurantes Daquela região Então o primeiro passo aqui Vamos criar um plano de voo Aqui Então primeiro Vou dar o modelo original Capturar E capturar Os resíduos Segundo Elevar Os resíduos Ao quadrado Então vai ficar Resíduo aqui Estimado Ao quadrado E Fazer Log dele Aí vai ficar Logarito natural O resíduo estimado Ao quadrado Terceiro passo Regredir Essa nossa variável Log Dos resíduos ao quadrado Em função Das variáveis Independentes Ou explicativas Certo Quatro Dessa regressão A gente captura O Y chapéu Que a gente vai chamar Por G chapéu Cinco Fazer Exponencial Que a gente partiu De uma função Exponencial Transformou em log Estamos voltando Para exponencial Desse G chapéu E seis E vai ser o nosso H E seis Fazer A variável De ponderação Ou fator de ponderação É um sobre H Ou um raiz de H Então vamos lá Primeira coisa Vamos rodar Nosso modelo original Então dados Anas de dados Regressão Eu vou regredir O número de cigarro Cigarros A demanda por cigarros Cadê? Cigs Cigs aqui Selecionei os rótulos Em função De LN renda LN preço de cigarro Educação Idade Idade ao quadrado E a dame de restaurantes Pronto Eu vou colocar os resultados Preciso dos resíduos Marque isso Pelo amor de Deus Vou colocar os resultados Aqui na minha planilhinha Vou colocar aqui do ladinho Depois do que eu escrevi Aqui Pronto Ok Então o que a gente precisa A gente vai precisar Dos nossos resíduos Estão aqui os nossos resíduos Estão aqui nossos resíduos Estão nosso U aí Nossos resíduos Vou colocar aqui Na minha base de dados Preciso dos meus resíduos Agora Eu tenho que levar Esse troço ao quadrado Então vamos elevar aqui Os resíduos ao quadrado Elevando os resíduos Ao quadrado E vou fazer log Desse trem aqui Vou fazer log LN Dos resíduos Ao quadrado Então LN Desse cara Pronto Quem quiser pode fazer Só numa coluna Já a fórmula Bonitinha Aqui eu estou fazendo Por partes Então fiz o passo 1 Fiz o passo 2 Agora eu vou fazer O passo 3 Eu vou regredir O LN Dos meus resíduos Estimados ao quadrado Então aqui vai ser Meu Y Minha variável dependente Contra meus regressores Aí Minhas variáveis explicativas Vou fazer mais uma regressãozinha aqui Então dados Análise de dados Regressão Meu Y Vai ser LN Do resíduo Ao quadrado Minhas variáveis Independentes Vão ser LN renda LN preço Do cigarro Educação Idade Idade ao quadrado E a dame Se tem restrição De fumar em restaurantes Lá na região do cara Ou não tem Eu vou colocar Seleciona aí Pelo amor de Deus Resíduos A gente vai precisar Do valor Estimado Do Y Chapéu Então eu vou colocar Meus resultados Aqui do ladinho Deixa eu colocar aqui Vou colocar meus resultados Um do lado do outro Aqui Ok Pronto Agora eu estou interessado Nos meus valores Nos meus valores Nos meus valores Previstos Claro Meu Y Chapéu Esse cara Eu vou chamar de G Chapéu G chapéu Vou colocar na minha base De dados Aqui Colocar na minha base Opa Vou colocar mais umas Coluninhas aqui Colocar o G chapéu Na minha base G chapéu Tá lá Achei chapéu na minha base Amarelinho Que é o que eu estou construindo Na raça São os valores previstos Dessa regressão Opa O passo 3 já foi O passo 4 É fazer Capturamos já O passo 4 É fazer exponencial Do brother Então eu vou fazer Exponencial desse G chapéu Que é o que eu vou chamar De H chapéu Essa é a nossa função De heterocedacidade H chapéu Vai ser exponencial Exp Esse G aqui Pronto A nossa função Aqui A nossa função De ponderação Eu vou calcular Um H chapéu Ponde De ponderação Um sobre esse cara aqui É o que eu vou Lembra que as variáveis Meus coeficientes Eu tenho que dividir Por esse fator Tá claro Então aqui Eu vou ter que Quando a gente coloca No sistema estatístico O fator de ponderação É aquele fator Que eu vou multiplicar As minhas variáveis Meus coeficientes Então é um sobre Aquele fator Tá Pronto Tá feito Tá feitinho O que eu vou fazer agora Vou pegar Essa minha base Vou dar uma limpada Nela Colocar valor Todo mundo Aqui Colocar todo mundo Congelar as fórmulas Só pra não ter erro Vou abrir uma nova planilha Abri uma nova planilha Aqui Então deixa eu abrir Uma nova planilha Aqui Abri uma nova planilha Vou selecionar Meus dados Vou colocar todo mundo Na jogada mesmo Sem medo De ser feliz Colocar todo mundo Mesmo na jogada Já tá tudo criado Vem aqui na planilha Limpinha E vou colocar O que eu calculei Opa Aqui veio Colocar só os valores Pra não vir O que eu rabisquei lá Colar especial valores Pronto Aqui minha base de dados Certo? Agora fechou Vou mandar isso pro Gretel Então vem aqui Mover ou copiar Criar uma cópia Eu quero isolar Essa planilhinha Num arquivo Quero que tenha um arquivo Só com essa planilhinha Vem aqui Novo arquivo New book Ok Isolei O que eu vou fazer agora? Vem em arquivo Salvar como Vou colocar no meu desktop Ficar mais fácil Pra eu me achar Você pode gravar Onde você quiser Contanto que você se ache Aqui Book 4 Meu arquivo E é isso que eu vou fazer Já é a nossa Quarta base de dados Que a gente coloca lá no Gretel Fechado Vou colocar essa base de dados Lá no Gretel E vou compartilhar com vocês Então aqui estamos Com o Gretel aberto Vem em arquivo Abrir arquivo Arquivo do usuário Já está Coloquei aqui desktop Todos os arquivos Apareceram meus arquivos Eu salvei como book 4 Minha quarta base de dados Começar a partir da coluna 1 Linha 1 Ok Então aqui Não quero mudar A minha Minha interpretação dos dados Todas as variáveis Que eu fiz Bonitinhos Pronto O que eu venho aqui agora Eu venho em modelo Ordinary Opa Não é ordinary list square Eu vou fazer de ponderado Então vem em outros modelos lineares Mínimos quadrados Ponderados MQP Widget list squares Então minha variável Vou replicar aqui meu modelo Minha variável dependente É cigarro Meu Y Minha variável de ponderação Meu peso Vai ser aqui H ponderação Fechou E meus regressores Minhas variáveis independentes Eu vou colocar LN da renda Está aqui LN do preço Do cigarro Escolaridade Escolaridade Eduque aqui Eduque Eu vou colocar idade E vou colocar idade ao quadrado E a dame do restaurante E dá ok Está aqui Nossos mínimos quadrados Ponderados Rodados No modo factível Mínimos quadrados Generalizados Factível Está aí Interpretação dos coeficientes Pessoal Mesma coisa Mesma coisa Do que um modelo tradicional A gente tem aqui Nossos coeficientes Nossos erros padrão Estatística de teste P-valor Significância estatística Numa boa É a mesma interpretação Então voltando Para a nossa apresentação A gente seguiu justamente Rigorosamente Esse método Rodamos aí O modelo original Capturamos os resíduos Elevamos os resíduos ao quadrado Fizemos log Dos resíduos estimados ao quadrado E regredimos O log dos resíduos ao quadrado Pelos nossos regressores Pelos nossos variáveis Independentes Disso daqui A gente capturou O valor estimado E fizemos o exponencial Disso Para chegar na nossa função De heterossedacidade Uma vez que a gente tem A função de heterossedacidade Como que a gente vai ponderar? Como que a gente vai colocar Esse nosso modelo de ponderação? 1 sobre H Chega nos resultados Que a gente chegou Tranquilinho Agora E se a função De heterossedacidade Que a gente presumiu Estiver errada E se eu estiver Usando uma função Errada H De heterossedacidade De modo que a variância Do erro Dado em determinado Nível de X Seja diferente Aqui Da nossa variância Multiplicada Por essa função De heterossedacidade Ou seja Ela está errada O que vai acontecer? Vai ter viés Ou inconsistência? Não Não vai ter viés Não vai ter inconsistência Porque Se o nosso modelo Está correto A gente continua Tendo essa premissa Válida De que o valor Esperado do erro Dado qualquer nível De Das variáveis Independentes Isso aqui É constante E é zero Ou seja O valor esperado do erro Não tem relação Alguma com as nossas Variáveis dependentes Tanto o erro Que vai ser dividido Por raiz Dessa função H Como A nossa variável X Também Que vai ser dividido Por essa raiz De H Na nossa ponderação Isso daqui Continua sendo Independente disso E a média Desse cara É zero Portanto Portanto Mesmo se eu tenho Usado isso daqui Tudo errado Não vai ter viés Nos estimadores Porque a premissa De média condicional Igual a zero Persiste A média do erro O valor esperado do erro É independente Das minhas variáveis Independentes Dos meus regressores E tem valor Médio Zero Esse é um dos principais Motivos Porque grandes diferenças Nos betas Dos mínimos quadrados Ordinários E dos mínimos quadrados Ponderados Se eu tiver Grande diferença Aqui É um sinal Que meu modelo Está mal especificado Mas qual que é o problema Efetivo De eu não saber E usar uma função Errada De eu errar Nessa função De eu ter mais especificação Na minha função De heterocedacidade O impacto Vai dar Nos erros padrão Nas estatísticas de teste T e F Aí É o mesmo problema O meu teste de hipótese Vai estar visado A minha inferência Estatística Vai estar visada Lembre-se Que o T É igual Beta Sobre O nosso erro padrão Se eu tenho problema Aqui no meu erro padrão Em função da variância Eu vou ter problema No meu T Eu vou ter problema Na minha inferência estatística Isso é válido Mesmo para amostras Grandes Não vai ter viés Mas novamente Os nossos erros padrão Vão estar Viesados Nossa estatística de teste Vai estar Comprometida Não vai ser mais válido Agora Fácil resolver Esse problema Molezinha Resolver esse problema Da mesma forma Que a gente pode Obter os erros padrão Das estimativas De mínimos quadrados Ordinários Tranquilinho O erro padrão Robusto Que sejam robustos A heterocidacidade Arbitrária Que eu não sei Como definir Eu posso também Fazer o erro padrão Robusto Para os mínimos Quadrados ponderados Que vai permitir Que a função De variância Seja arbitrariamente Mal especificada Então Qual que é a mensagem Sempre 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 Rode os modelos Com erros robustos Rod Erros robustos Para mínimos quadrados Ponderados Também Então Vou pegar Nossa base de dados Número 3 Aqui Eu vou fazer isso Eu vou lá Pegar nossa base de dados Vou alimentar o greto A gente vai fazer junto isso Nossa base de dados Número 3 Vem aqui Modelo Outros modelos lineares Mínimos quadrados Ponderados MPQ Ou WLS Ou WLS Waged List Squares Vou colocar Nossa variável dependente É aquele exercício Dos ativos financeiros Ativos financeiros líquidos Os investimentos Das pessoas Vou ponderar isso Pela renda 1 sobre a variável Nunca esqueça 1 sobre renda Como que eu vou ponderar Vou colocar minhas variáveis Explicativas X aqui Minhas variáveis Independentes Renda Idade ao quadrado Masculino E a dummy Para ver se é A dummy Para ver se é Elegível ou não O plano de pensão E vou marcar Erro robusto Aí o que vai dar Então aqui eu rodei Mínimos quadrados Ponderados Sem erro robusto Aqui ó Mínimos quadrados Ponderados WIDET List Squares Sem erro robusto E com Erros robustos Está aqui ó Robusto standard errors Note Que os coeficientes São iguais O que vai mudar Com o erro robusto É o erro padrão O erro padrão Com o erro robusto Ele aumenta Por conta da Correção da heterocertacidade Geralmente Note Quase todo mundo aumenta Todo mundo aumenta Aqui ó Todo mundo aumentou Aqui caiu ó Da última variável Caiu o erro padrão robusto Da penúltima Da penúltima também Mas geralmente aumenta Aumentando o erro padrão Tem que lembrar Que o nosso beta Que a nossa estatística T É igual beta Sobre O erro padrão Se esse cara Aumentou O que vai acontecer Com a estatística de teste Cai Vai cair Tá certo Só as últimas duas variáveis Aqui que não caiu Nada garante Geralmente cai Geralmente Cuidado A estatística de teste Quer dizer que você Tá mais pro centro Da distribuição T Tá menos na ponta Então seu p-valor Vai aumentar Vai ficar mais difícil Você rejeitar H0 Mas aqui não mudaram As significâncias estatísticas Vamos pro Gretel rapidinho Rodar esse modelo Com mínimos quadrados Ponderados com erros robustos Facinho Vou colocar a base de dados Aqui pra gente Então aqui com o Gretel aberto Deixa eu colocar aqui do ladinho Pra gente conseguir visualizar Bem os resultados Então vou abrir meu arquivo File Open Data Abrir dados Dados do usuário Eu vou pegar minha base de dados 3 Referente a esse exercício Começar a pegar da primeira coluna Da primeira linha Foi assim que eu formatei meu Excel Não vou mudar a interpretação de dados Deixa corte transversal Cross-check sectional O que eu vou fazer aqui? Vou dar meu modelo O que faltou aqui? Eu tenho que fazer a idade ao quadrado Então vou pegar a idade aqui Selecionei a idade Adicionar Quadrados dessa variável Pronto Então vamos rodar nosso modelinho Outros modelos lineares Mínimos quadrados ponderados Wage at least squares Então aqui minha variável dependente Meu Y Ativos financeiros líquidos Eu vou ponderar isso Pela renda ponderação 1 sobre renda Tá aqui ó Renda ponderação 1 sobre renda E meus regressores vão ser renda Renda A idade ao quadrado A dame Se é homem ou mulher E a dame Se é masculino Na verdade Se é masculino ou não E a dame Se ele é elegível Ou não Ao plano de tensão Tica e erro robusto Pronto Molezinha Fechou Calculado Calculadinho Temos nosso coeficiente Erro padrão Estatística T Na aula de hoje Pessoal E aí Que tipo de solução Aplicar Erros robustos Ou mínimos quadrados ponderados Pessoal Guardem pra vida Erros robustos É mais fácil É mais intuitivo É mais rápido Mas tenham em mente Se os coeficientes Estiverem muito distantes Do mínimos quadrados ordinários Para os mínimos quadrados ponderados Nosso clássico Com nossos ponderados É sinal De que a forma funcional Pode estar equivocada Revise o modelo Você só vai usar Mínimos quadrados ponderados Quando ele for mais eficiente Que é justamente Quando você souber Sem dúvida nenhuma A forma Da heterossedacidade A função Da heterossedacidade A nossa função H Se você sabe bem Essa função H Como que ela é determinada Especifique bem ela Define bem ela Faça com que ela esteja Bem especificada Bem definida Aí Se esse for o caso O modelo de mínimos quadrados ponderados É mais eficiente Ele vai gerar Estimadores Mais melhores Mais eficientes Que os mínimos quadrados ordinários Agora Se a forma da heterossedacidade Não estiver correta Meu filho Aí Esquece Você não faz ideia Do que seja isso Erros padrão Erros robustos Erros robustos Algumas vezes É fácil você saber A forma da heterossedacidade Para equações pequenas Para regressões curtinhas Babaquinhas Tranquilo Às vezes é surreal Sempre Use Erros robustos Sempre Erros robustos Qualquer regressão que vocês fizerem Erros robustos Então algumas vezes A escala das variáveis Podem Podem Gerar E Afetar As estimativas A heterossedacidade Então variáveis De níveis mais baixos De mensuração Podem ser afetadas Por variáveis De níveis mais altos De hierarquia mais alta O que eu quero dizer com isso? Por exemplo Variáveis do nível Empresa Podem apresentar Varianças maiores Dependendo das variáveis Do nível do setor Uma variável Portanto Do nível do setor Poderia ser Importante Para Para você fazer Essas ponderações É uma dica Se você quiser Rodar mínimos quadrados Ponderados E obviamente Dependendo do problema De pesquisa Outras técnicas Além de mínimos Quadrados Ponderados Você poderia utilizar Que a gente não vai discutir Aqui no curso Por exemplo Análise multinível Ou Um modelo linear Hierárquico Portanto Em finanças Contabilidade Economia A solução Mais comum É rodar Erros robustos Quase toda Para não falar toda A regressão Que a gente vê Em trabalhos acadêmicos Em papers Erro robusto Para correção De problemas De heterossedacidade Tentar contornar Isso Permitir Heterossedacidade E a inferência Estatística Continuar Válida Dúvidas Pessoal Problemas Dúvidas Em relação A como Que a gente Identifica Heterossedacidade Como Que a gente Contorna O problema Então Nos vemos Na próxima Semana Na mesma Bate hora No mesmo Bate canal Uma boa noite Para vocês